O Sr. General dos Landes era um bom general, era considerado um bom estratega, teve êxito na intervenção militar que fez e tinha, todavia, pouca ou nenhuma experiência de administração pública. E, naturalmente, foi um homem muito empolgado pelo encargo que lhe foi entregue, tinha significado histórico, ele sentiu-se envolvido numa verdadeira missão nacional. As pessoas gostavam muito dele, e que eram mesmo os civis, mesmo os homens dos bancos e das grandes empresas, eu tenho, é uma opinião pessoal, mas tenho a impressão que estavam com ele, porque via-se que não era só ganhar a guerra e ficar tudo na mesma. Era um projeto de autonomia, acabaria um dia com a independência, provavelmente, mas, na altura, o que se falava era um processo de autonomia. E, enfim, a fase mais avançada era a de ter um governo que fosse autónomo do governo de Portugal, que não dependesse do governo de Portugal. Se se posicionar a isso já em independência, não sei. Se algum desses secretários provinciais tivesse uma ideia escondida, ou tivesse manifestado, de algum modo, os tais desígnios, ou preferências emancipalistas, independentistas, ou coisa no género, bem, então eu também lhe digo uma coisa, não é? Não era culpa do general dos Landes? Talvez fosse mais culpa de quem o tivesse indicado ao general dos Landes, para secretário provincial. Eram ideias partilhadas por toda a equipa. Por toda a equipa. Repare, eu, como aluno que fui do professor Adriano Moreira, já recolhi dele uma ideia sobre o futuro das províncias ultramarinas numa perspectiva de autonomia progressiva. As pessoas que não foram a número deles, mas que trabalhavam em Angola, pois, naturalmente, que lhes nascia e optavam e perfilhavam essa ideia de não continuarem eternamente dependentes da metrópole. E, portanto, a ideia da autonomia progressiva era aceita e ambicionada pelo comum das pessoas. Nós procurávamos uma independência, não tipo Rodésia, tipo Yonsemito, tipo África do Sul, mas uma independência em que houvesse uma Michelânia completa de raças, mas com os valores especificados. Quer dizer, se é um negro que tem valor, depois vai para ali, fica lá. Se é branco que não tem valor, vai lá cavar a terra. Cada um na sua... E só assim é que se fazia um peixe grande. Houve, obviamente, uma grande expectativa, quando foi a revogação da lei que criou a universidade, ou da lei angolara que criou a universidade, e que foi revogada, uma grande expectativa do que seria, o que iria ser a reação pessoal do professor, do general dos lentes. O general estava disposto a oferecer a sua demissão, porque, em primeiro lugar, queria assumir ele a responsabilidade. Houve, efetivamente, ali um momento em que o general Bonancio das Landes teve ao seu lado os militares dos vários ramos das Forças Armadas, que, inclusivamente, quando ele foi chamado a Lisboa, já recomendaram, e isso é certo, que não viesse. Foi muito difícil de resolver a questão, porque havia muitos fatores envolvidos. Era preciso evitar as solidariedades corporativas, que são normais, como sabe, sempre que isso acontece. Era necessário não afetar os sentimentos da população, que tinha grande confiança no general dos lentes, porque era, como disse, um bom general, e, portanto, tudo isso teve que ser manuseado com bastante cautela. E, enfim, ao fim, conseguiu isso, não sei por quanto tempo, mas, realmente, pelo menos, a terapia de urgência, na altura, deu algum resultado. Não sei até que ponto haveria um plano, portanto, a dizer que, bom, portanto, vamos começar este caminho para, na data X, data Y, se dar um outro passo e depois, portanto, outro passo. Portanto, para que os angolanos pudessem ser cada vez mais senhores do seu destino. quer dizer, portanto, de certa forma, folgar e preparar para largar a corda, portanto, que amarrava a Angola, portanto, à metrópole. Marcelo dizia que a Angola precisa de ser um filho que nos nasce com o Brasil e não um braço que nos tiram, que era um bocado o espírito das pessoas em Angola. Estive a ver os discursos no pai e não estão lá declarações independentistas, o que também, portanto, era natural, mas também é natural que não. Porque havia, portanto, obviamente, isto é uma situação hiper delicada e, portanto, a última coisa que ele iria fazer era espantar os pardais. Era preciso encontrar, fazer de Angola um novo Brasil. Encontrar uma solução para fazer de Angola um novo Brasil. Como é que isso podia fazer? Eu tenho a impressão que as pessoas nunca se preocuparam demasiado com isso. Ou melhor, se alguém se preocupou, eu suponho que foi o próprio Marcelo. Estava-se a ultrapassar o risco. E, portanto, e o meu pai sabia perfeitamente que ele estava a ser o autor da ultrapassagem do risco. E, portanto, teria que fazer isto mantendo, não aumentado o desconforto, não é, digamos, dá-la mais à direita do regime. Música A CIDADE NO BRASIL 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 Queremos uma Angola em marcha no progresso económico e social. Na metrópole há, lamentavelmente, quem queira discutirmos como se não fôssemos nós próprios aqui em Angola uma vontade dentro da nação e tivéssemos passado procuração a alguém para dispor de nós. Nunca nos seus discursos, Santos e Castro deixou transparecer qualquer ideia de independência para Angola. Nem antes, nem depois de fevereiro de 1974, a data de uma mudança inesperada. Eu morava lá no palácio e uma coisa é nós estarmos a viver um ambiente de relaxado, de grandes perspectivas, grandes planos, desenvolvimento de Angola, quer dizer, portanto, mares são espelhados, portanto, todo o pano, não é? Outra coisa, portanto, em fevereiro de 1974, não é? Foi um gelo, quer dizer, portanto, o meu pai, portanto, esse ambiente acabou, não é? E o meu pai, profundamente preocupado. Santos e Castro regressavam a Angola após ter sido chamado a Lisboa por Marcelo Caetano e de ter tido com ele uma longa conversa. É neste contexto que, certamente, por indicação de Santos e Castro, Soares Carneiro informa Savimbi de que, em breve, Portugal concederá a independência à Angola. O que se passou, portanto, com o Marcelo, portanto, nessa reunião de fevereiro, portanto, obviamente, portanto, estará partilhado com o governo, não é? Portanto, secretário-geral, portanto, e secretários presenciais, não é? E, pronto, portanto, e seriam dadas instruções para que, portanto, os contactos que se tinham, portanto, com os movimentos, não é? Fossem avisados. Seria altamente complicado, portanto, se há as tentas uma peça de fazer a independência e não dizer aos outros, quer dizer, e que o Soares Carneiro tivesse usado isso para acalmar o Savimbi, portanto, não foi só para acalmar o Savimbi, quer dizer, portanto, foi para o avisar. A nova posição transmitida a Santos e Castro contraria totalmente o discurso oficial do governo de Marcelo Caetano. Face aos sinais de agravamento da situação política e militar do país, o presidente do Conselho ensaiava uma saída, certamente, à revelia da facção mais integrista do regime, representada pelo almirante Américo Tomás, presidente da República. Seria uma solução de emergência, um plano B. Uma aceleração, talvez desesperada, daquilo que, anos antes, teria sido traçado pelos dois políticos. Isto no quadro da nova lei orgânica do Ultramar, que definia Angola e Moçambique, com Baltasar Rebelo de Sousa, como estados e não províncias, dotados de uma Assembleia com poderes reforçados. A nova lei orgânica do Ultramar anela um sentido descentralizador e, daí, o peso de uma grave responsabilidade para todos nós. A lei valerá, sobretudo, pela consciência que formarmos do seu conteúdo, pelo justo uso que dela tivermos a inteligência de fazer e, em termos práticos, pelo papel... O que seria procurar era Angola e Moçambique, mas, portanto, Angola seria o primeiro e, em seguida, seria Moçambique, tornarem-se independentes. Portanto, Portugal caminhar muito rapidamente para uma situação ou de um Estado federado ou de uma comunidade. Portanto, seria o autónomo dentro de uma federação, portanto, elevadíssima autonomia ou mesmo independente, portanto, dentro de uma comunidade. Existe um plano para quê? Cinco, quatro, cinco anos, seis anos, no máximo, não é? Mas nunca menos de três anos. Pois, o senso de Castro tinha feito uma obra na Câmara de Lisboa que se dizia que era muitíssimo boa, que era um indivíduo cheio de dinamismo e tal. Mesmo assim, Angola recebeu, assim, um bocadinho de través. Angola já não estava, assim, com muita confiança naquilo que o Marcelo Caetano seria capaz de fazer e ele era um homem do Marcelo Caetano. A posição do doutor Marcelo Caetano é uma tentativa de levar a bom termo um conjunto, passa a expressão, de Brasis africanos. Para isso precisa de tempo e precisa de calma e precisa de sossego, até porque tem adversários na frente militar e tem adversários na frente interna de incompreensão em relação a isso. Portanto, precisa de tempo e precisa de sossego. Ele não pretende e tem, evidentemente, a clara consciência de que um Estado Federal é uma utopia absoluta. Não acredita no Estado Federal. Doutor Marcelo Caetano. Qual era o plano, qual era a visão do professor Marcelo Caetano e qual era, no fundo, a visão do meu pai. Essa autonomia deveria ser feita passo a passo, sem criar, sobretudo da extrema-direita, reações de travão, porque até relativamente à ala esquerda, não teria dificuldade em aceitar este quadro de crescente autonomia de Angola e de Moçambique. Era necessário, no ponto de vista do doutor Marcelo Caetano, preservar quer Angola, quer Moçambique e tentar uma zona ao sul da África de predomínio não da raça, mas da inteligência e da capacidade. Portanto, tentar, digamos, um bocadinho o mapa cor-de-rosa, criando, portanto, uma Angola autónoma em relação à metrópole, um Moçambique autónomo em relação à metrópole e à Angola, mas todos com um bom entendimento de maneira a permitir uma coexistência pacífica de raças no sul da África, coisa que, efetivamente, era impedida ou fortemente contrariada pela existência do Apartheid na África do Sul. O que havia era apontar um caminho que conduzia-se a um fortalecimento de Angola e, portanto, criação de condições para se tornar independente, portanto, no fundo, robustecer o BB, portanto, criando condições de sabedoria relativa, portanto, autonomia financeira e também forças armadas próprias para que pudesse tornar-se independente. Agora, num quadro ou noutro quadro, conforme as circunstâncias, quando se lá chegasse. O Angelo Santos e Castro era realmente um homem muito dinâmico, muito capaz. É claro, era um mandatário de um regime que estava a vigorar em Portugal um pouco melhor que o sarazarista, mas, de qualquer modo, um regime retrógrado, em termos do encarar político do ultramar, mas era um indivíduo que sabia dialogar. Era claramente uma emanação direta do doutor Marcelo Caetano. O agente Santos e Castro têm, com certeza, em Angola, a consciência mais visível, mais vincada, mais vivida, do valor de Angola, do valor intrínseco de Angola, compreende que é inevitável um movimento centrífugo, um movimento de separação. A ideia da independência era acolhida pela generalidade da população, não era só pela população mais escura, era a população branca. Toda a gente via a independência como um meio de poder crescer ainda mais depressa do que Angola tinha crescido. Em Angola, portanto, havia um fortíssimo, portanto, vivia-se, portanto, uma fase de grande desenvolvimento e uma certa animosidade, não é inimizade, mas, portanto, as pessoas têm cada vez mais dificuldade em aceitar estarem a ser controladas, comandadas, portanto, a partir de Portugal. O que nós vivíamos naquela altura, em termos de condicionalismo, por exemplo, no campo das importações e tal, era uma desgraça, porque os empresários, comerciantes, industriais, viviam tempos dificírimos para fazer progredir as suas empresas, porque havia problemas cambiais. Porque Portugal servia-se das divisas de Angola, mas não lhe restituía em termos de importação. Então Salazar imaginava, e dizia-o frequentas vezes, e isso está citado em muitos, muitos depoimentos, que era necessário ver com prudência esse desenvolvimento económico, porque seria uma quase inevitável maneira de aquela terra se desligar de Portugal. E que a única forma de o manter seria com um forte controle sobre esse crescimento. Isso foi sempre uma luta terrível. E o Santos e Castro foi sempre um homem que se pôs ao nosso lado. Ele compreendeu sempre a posição das instituições económicas. Nunca deixou de ter em alto grau as suas obrigações de lealdade, pelo menos que eu tenha conhecimento, relativamente à força política que eu tinha nomeado, ao poder. Mas é claramente sensibilizado por esse fenómeno nascente de, eu chamaria mais do que independência, de autocapacidade. Independência sem ruptura, quer dizer, independência, mas agora, tudo, obviamente, que dependeria tanto da metrópole. O Marcelo daria cobertura. Agora, o Marcelo podia ser demitido tanto assim que acabasse de falar ou durante o seu discurso de representante da República. O engenheiro Santos e Castro lentamente conquistou-me. E teve uma atuação muito positiva. Chegou-se a dizer que eu estava a preparar-se para uma atitude de rebelia para com o governo de Lisboa, porque as coisas não avançavam. Nunca notei nas palavras dele uma coisa dessas. Admito perfeitamente que, no âmbito da ideia do engenheiro Santos e Castro, como eu lhe digo, que era uma pessoa extremamente obsessiva em relação aos seus objetivos, e portanto não tenho dúvidas nenhumas que ele levaria qualquer via que fosse necessária para se atingir o objetivo da independência. Isso eu não tenho dúvidas nenhumas. Ora, havia aí algo de incompatibilidade com a maneira necessária do meu pai, porque o meu pai assumia efetivamente que o futuro de Angola fosse a autonomia e a independência, mas sempre por uma via perfeitamente enquadrada nas orientações do governo de Portugal. Não embarcaria numa aventura de extremo, portanto, o meu pai estava disponível para isso, se necessário for, declarar a independência de Angola. Terá sido isso que anotar sido o acordo do General Pereira da Costa. O que se passou com Pereira da Costa, então coronel que tinha sido responsável pelos Serviços de Informações de Angola, SCCIA, parece atestar os propósitos de Santos e Castro. A quando da sua nomeação como governador e no âmbito de contactos com eventuais futuros colaboradores, o engenheiro terá admitido junto de Pereira da Costa a sua disponibilidade para proclamar a independência de Angola, rompendo com Portugal. Se isso aconteceu, não tenho dúvidas nenhumas que o meu pai se pôs de parte, porque a sua postura não era propriamente mais aventureirista, entre aspas, não é? Quer dizer, portanto, ele estaria, de certa forma, muito, ou estaria muito empenhado, muito virado para a participação numa evolução no âmbito legítimo constitucional, na altura, mas afastar-se-ia obrigatoriamente de uma solução menos ortodoxa. Angola tornou-se pura e simplesmente independente à imagem e semelhança do que tinha acontecido com o Brasil, com o grito do Ipiranga, e daí que se falava que o grito do Ipiranga seria, e era a mesma imagem, que o meu pai às vezes referia, que o grito do Ipiranga poderá ser dado em maçangano, seria o grito de maçangano, mas numa situação limite. Seria uma independência declarada unilateralmente, um bocado à semelhança do que tinha acontecido na Rodésia em relação à Grã-Bretanha, e que se apareceria como facto no somado. E nessa altura, o governo de Portugal teria que negociar e teria que aceitar. Mas aquilo era era uma independência negra ou uma independência branca. Não é? Eu diria, portanto, era uma independência mestiça. Portanto, a realidade angolana não tinha nada a ver, portanto, com mesmo a Rodésia, nem a, nem, e muitíssimo menos, portanto, a África do Sul. O meu pai não ia ser o Ian Smith. O pai não apreciava o Ian Smith, não é? Nem o modelo, portanto, da vida da Rodésia. O Santos e Castro comigo nunca falou desse assunto e houve alturas em que conversámos e penso que com alguma abertura, ele criticou abertamente determinadas atitudes do governo de Lisboa, mas nunca pôs o problema de rebeldia perante esse governo. O engenheiro Santos e Castro aproxima-se muito das associações económicas, desse grupo no qual eu fazia parte, e é por eles muito bem recebido. E estava-se estabelecendo ao mesmo tempo que o poder de Lisboa se ia diluindo com a degeneração natural do governo Marcelo Caetano. Lisboa dava sintomas de fragilidade, Angola dava sintomas coerentes de subida das suas próprias personalidades. Dizia-se que ele queria fazer um... constituir um governo em Angola e que o Marcelo Caetano estava um bocado na posse, nas mãos desta clique aqui em Portugal que o dominava e que não lhe permitia fazer coisas e que ele até estaria disposto a receber o Marcelo Caetano em Angola e aí constituir um governo central, digamos, para fazer progredir as ideias. Eu nunca ouvi nada ao Santos e Castro respeitando a isto. O engenheiro Santos e Castro que tinha sido, aliás, foi um magnífico governante e que foi tomado pela mesma onda de entusiasmo por aquele território que com o doutor José Moreira ou com o general Venâncio de Eslandes tinha claro, clara sensibilidade relativamente a essas aspirações de... Eu estou-me dizendo as palavras para não para não cair em, digamos, em frases bombásticas e por vezes que não traduzam a realidade. Não digo já de independência mas de autonomia com certeza. A história fazia aqui um flashback. Com o Marcelo Caetano Santos e Castro procurava afinal aquilo que Venâncio dos Landes tentara com Salazar dez anos antes. Agora, o chefe do governo era aliado o de então era adversário. Inesperadamente, o presidente do Conselho num Conselho de Ministros no fim do Conselho qual que parecia ser o fim do Conselho disse temos que resolver o destino do governo geral de Angola. Vamos ver qual é a opinião dos seus ministros. À pergunta de Salazar os ministros responderam votando pela demissão do governador geral de Angola que era também o comandante-chefe o único caso em que houve concentração de poderes no território. O general Venâncio dos Landes fora nomeado por Adriano Moreira dezesseis meses antes com a missão de retomar o controle militar do território e empreender o seu desenvolvimento após os devastadores ataques da UPA de março de 1961. A prioridade do problema da pacificação aconselhou a entrega do governo a um oficial general e tivemos a felicidade de poder encontrar em vossa excelência senhor governador geral um homem com alto sentido do dever que soma à grande capacidade profissional a prática parlamentar e o brilhante exercício da diplomacia reunindo assim uma gama de experiências que muito ajudarão na chefia da complexíssima administração da província. O próprio envolvimento na gravidade da situação que ele tinha que enfrentar levou a pôr em evidência uma coisa que é muito frequente em pessoas que exercem as funções que ele exercia são muito ansiosos da cadeia de comando de que são o topo e ligam muito pouca importância à cadeia de comando que os subordina a eles próprios e com ele começou a passar-se isso ele começou a ligar muito pouca importância à dependência hierárquica que tinha em relação ao Ministério do Ultramar e em relação ao Ministro da Defesa que era o próprio presidente do Conselho Arrefece muito depressa o clima de entendimento entre Deslandes e Adriano Moreira entre o Governo Provincial e o Governo Central as divergências instalam-se à medida que Angola toma decisões que a metrópole reprova desde logo o caso do imposto aplicado à Companhia dos Diamantes de Angola Diamang que surpreende Salazar levanta uma certa inquietação na própria presidência do Conselho é um diploma referente a importes retroativos que no fundo queria dizer a Companhia dos Diamantes passa a ter que pagar certa tributação retroativa o que violava completamente o contrato de concessão da Companhia dos Diamantes O Governo Provincial e o Conselho Legislativo não podiam fazer outra coisa não podiam isentar os detentores de grandes interesses e de grandes lucros que já estavam isentos da maior parte dos impostos de contribuições taxas etc etc não podiam A Companhia dos Diamantes com os seus acionistas que tem mais significado falar nos acionistas do que dizer puramente a Companhia dos Diamantes dirigiram-se diretamente ao Presidente do Conselho protestando contra isto o que era uma situação na altura de facto com importância para o Governo porque tratava-se da Praça de Londres é preciso ter alguma cautela com isso A Diamante beneficiava de um estatuto extraordinário tinha polícia própria tinha cárcere privado nenhuma atividade se podia estabelecer na região das Lundas sem ser controlada pela Diamante a polícia própria da Diamante tinha autorização para inspecionar mercadoria para prender pessoas quando havia suspeita de tráfico de diamantes era portanto um Estado dentro do Estado mas um Estado ditatorial comandado por uma personalidade extremamente controversa que era o comandante Henrique de Lhena um indefetível do Presidente de São Azar e que dominava aquela atividade com mão de ferro A Diamante sentia-se isentada e estava isentada de tudo enquanto existisse em matéria de impostos ou tributações ou quejantes atuais e futuros os que viessem a ser criados e portanto reagiu Adriano Moreira não revogou a medida por não lhe competir e por achar que seria impopular fazê-lo e perante um parecer da Procuradoria-Geral da República favorável à decisão do Governo de Angola o Ministro aconselhou Salazar a encaminhar a Diamante para a Justiça Eu sugeri-lhe o seguinte ao Sr. Presidente guarde o parecer e diga à Companhia dos Diamantes que recorra para os tribunais o que ela fez e ganhou e foi nessa altura que eu disse porque ele teimava mas o Governador a gente escreve ele não responde há qualquer coisa no ambiente que o está a desligar desta realidade que é o Governo era preciso fazer qualquer coisa e eu disse-lhe olha está aí um diploma zito que ele fez sobre um centro de estudo que eu lhe tinha proibido de fazer que a Junta de Educação Nacional fez um parecer a dizer que deve ser revogado tinha lá o parecer eu não liguei a importância a isso porque vai sair o decreto dos estudos gerais universitários e portanto aquilo não chega a entrar em vigor portanto não há inconveniente nenhum em revogar isso o doutor Adriano Moreira estava aqui enfrentava aqui as dificuldades decorrentes das instituições universitárias que eram e de outras que eram extremamente numerosas Angola precisava dos técnicos hoje ou amanhã e aí não dos técnicos que as universidades de Coimbra e do Porto e de Lisboa se propunham preparar e que depois não iam meter a gola para Moçambique e que demoraria anos a fazer eu sabia que o general de Lisboa tinha um plano que me disse a longo prazo e o longo prazo isto era sobretudo educar instruir o povo nativo o povo angolano dar instantes e dar quadros o Luís Landis cria a formação rápida de técnicos cria engenheiros arquitetos etc estava-se nas tintas para as humanidades quer dizer coisas que ele conseguia para os intelectuais e para os artistas não interessa nada o que me interessa agora é quem faça pontos quem desenha casas quem faz pronto coisas práticas uma universidade muito mais no sentido de um instituto técnico ele dizia a primeira coisa que temos é fazer quadros nós temos isto é quase tudo preto portanto temos que fazer aqui médicos e doutores e engenheiros temos que fazer a universidade seria a universidade a afastar o governador do ministro e a ditar o futuro político de ambos sem a autorização de Adriano Moreira que lançara a ideia Deslantes avançou com a criação do ensino superior em Angola chamando-lhe Centros de Estudos Universitários a Junta Nacional de Educação declarou a decisão inconstitucional e anulou os diplomas o que representou um golpe na autoridade do governador que por isso convocou uma sessão extraordinária do Conselho Legislativo alguns elementos do governo defensores de uma solução autonomista acharam a situação propícia a uma radicalização o caso de Diodato Coutinho secretário-geral do governo não aceitou falar para as câmaras mas revelou ter sido ele a aconselhar Deslantes a fazer a reunião que decorreu na véspera do concelho com a presença do governo e dos comandantes militares dos três ramos segundo Diodato Coutinho a reunião realizada após o jantar foi noticiada na rádio cerca da meia-noite numa fuga de informação deliberada para dramatizar a situação e dar margem a Deslantes para uma ruptura que quisesse assumir Diodato afirma que os oficiais generais se mostraram prontos a acompanhar o governador no que ele decidisse e diz que houve um momento em que Deslantes teve nas mãos o destino de Angola nunca se falou de independência garanta Diodato Coutinho e acrescenta que o general apenas se referiu à autonomia de ação mas não política não dando o passo que os mais autonomistas desejavam Nunca houve nenhuma ideia que se manifestasse no sentido da independência embora houvesse achamos-lhe o receio de que o que estava a acontecer e pudesse levar a uma demissão do general Deslantes por ter se sentido desautorizado e nessa altura havia a opinião pública em geral corria num ambiente de grande tensão de grande nervosismo de grande entusiasmo a ideia da independência As dúvidas sobre a decisão do governador face ao ambiente que estava criado entre Lisboa e Luanda lançava grandes expectativas não só no meio político e militar como em alguns setores da população sobre a sessão extraordinária do Conselho Legislativo marcada para o dia 24 de julho nessa manhã eu disse ao general Deslantes isto que não se esqueça que eu venho a dizer há algum tempo que me parece que esta situação de relacionamento entre si e o ministro não está a correr bem não lhe pesa na consciência eu também observo diariamente a sua ação não lhe pesa na consciência ter criado nenhum anticorpo por parte do ministro continua a atuar da mesma maneira mas olha que isto não fica por aqui houve obviamente uma grande expectativa quando foi a revogação da lei que criou a universidade o que iria ser a reação do general Deslantes houve uma reação de tal ordem que o governador entre as coisas que declarou foi a que comandava o maior exército de português de todos os tempos o que não é propriamente a mensagem que se espera de quem está inscrito numa hierarquia de comando Venâncio dos Landes comparece na aguardada sessão do Conselho Legislativo com um discurso de oito páginas em que recapitula os antecedentes da crise e em que a certo passo se refere à sua dependência institucional há uma hierarquia que importa respeitar o alto sentido de disciplina e de respeito por essa hierarquia que são o próprio fundamento da minha formação militar e só o encontro robustecido por o imperativo do dever meter um dia trazido ao governo da maior parcela do território nacional e ao comando do núcleo mais importante de forças que a nação alguma vez depôs nas mãos de um chefe militar a tal me obrigam era chamar a atenção para a importância que a nação tinha resolvido conceder e que portanto ele nunca iria digamos desiludir a nação ou digamos o termo nem é bem desiludir que ele nunca iria violar esse compromisso que assumiu de defender Angola defender Angola portuguesa repá defender Angola portuguesa eu penso que essa frase foi deturpada intencionalmente ou não mas foi deturpada houve quem tirasse conclusões espantosas dessa frase felizmente que a maior parte das pessoas não tirou não é mas estaria ali assim uma espécie de antecipação do Ian Smith nada disso a frase do general viria a tornar-se no símbolo da crise expressão do separatismo que lhe era atribuído mas que ele não confirmou no conselho legislativo nem optou pela demissão do cargo foi uma das hipóteses que ele pôs mas eu penso que nós diríamos que seria normal qualquer pessoa faria alguma coisa dessas só que eu penso que a a a consciência das repercussões que isso teria em termos políticos do relacionamento de Angola com face a uma declaração de independência lhe terá posto portanto a reserva a reserva que ele manifestou durante o conselho legislativo apaziguando a situação apesar disso e segundo Diodato Coutinho Salazar chamou a Lisboa através de duas cartas a segunda já menos amistosa em que lhe manifesta confiança mas se diz preocupado Diodato tenta que Deslantes recuse diz que ele hesita mas que invoca a confiança de Salazar e Zublinha ser português ao contrário do secretário-geral do governo é provável que aqueles que foram despediço do general ao aeroporto de Luanda não suspeitassem que a viagem seria sem regresso o próprio Deslantes teria dúvidas sobre se não terminava ali o seu mandato do governador quando foi chamado à metrópole ele sabia que vinha ao encontro da demissão aparentemente não porque ele tomou situações particulares pessoais que demonstram que ele está convencido do regresso eu dizia-lhe de uma maneira digamos assim mais à vontade já tem a mortalha vestida já está demitido do governador foi atacar os grandes interesses não é? mas foi atacar não é por prazer de atacar foi atacar porque era necessário dinheiro em Angola não havia ele veio cá e quando foi falar comigo ele estava bastante digamos não era tanto agitado eu senti que havia nele este incómodo do general comandante-chefe governador que vai responder a perguntas de uma pessoa que ele achava que talvez pudesse ser filho dele que era muito mais novo eu me disse tudo eu senti que havia ali qualquer coisa de incómodo naquela situação as respostas dele não eram propriamente muito respeitosas nem muito de acordo com o que se espera de uma cadeia hierárquica que existia o questionário devo dizer para mim e para mim numerosas outras pessoas que a quem o general o mostrou o questionário estava redigido em termos tão assintosos que assintosos em relação a um governador jurídico mas não disser em termos tão violentos e tão assintosos que alguém terá aconselhado o general não sei quem mas terá aconselhado o general a não responder a não responder o general já tinha dado explicações falado com o ministro numa entrevista que parece que correu o pior possível o primeiro método foi o da conversa e eu com um juízo certo ou um juízo errado concluí que aquela conversa não ia levar a nada de útil porque o estado de espírito do general era absolutamente impenetrável para uma conversa racional bom portanto resolvi dar por fim da conversa e entendi que o melhor era mandar-lhe um questionário bom e mandei-lhe o questionário e como ele estava encarregado desta diligência mandei a cópia do questionário ao presidente do conselho os temas as perguntas a que o ministro do ultramar queria que o general dos anos respondesse eram assintosos eu sei de várias pessoas ao mais alto nível de então que foram ter com o general também tiveram conhecimento sabe que isto é uma pequena aldeia sabe-se tudo foram ter com o general e disseram-lhe que o melhor era não responder porque o que quer que ele respondesse ele já estava demitido o presidente do conselho que o fenômeno disse-me assim eu estive a ler o seu questionário e eu não estou muito satisfeito com o questionário e eu perguntei mas não está satisfeito porquê? acha que as perguntas são desapropriadas impertinentes e ele disse assim não, não é nada disso é a maneira como o senhor pôs as palavras a seguir umas às outras quer dizer ele deixou seco talvez agreste o questionário ao qual o governador aliás nunca respondeu é capaz de ter prevalecido a opinião de dois ou três chefes militares de grande prestígio de cá que lhe disseram não respondes e pede para ser julgado em conselho de guerra foi o que o general fez a principal intervenção foi do do chef de estado maior que juro que foi ele que conseguiu que a solução no fundo se amenizasse talvez com a utilização de um conceito que o doutor Salazar tinha para coisas destas ele dizia é melhor metê-los num beco de honras e com o beco de honras as coisas conseguem solucionar-se o despacho do doutor Salazar ao canto superior direito era mais ou menos isto a opinião que faço da atuação do general Vâncio dos Landes como comandante-chefe das forças armadas de Angola consta de decreto que nesta data enviei parodiar do governo conferindo-lhe a torrespada do valor realado e mérito tantos de tal Oliveira Salazar do ponto de vista dele que era ministro da defesa e que tinha a experiência do governo e para quem o aparelho militar era uma coluna fundamental e que sabia que tinha perdido a adesão incondicional a partir daquele incidente significativo do que tem o ministro ele tinha que lidar com a maior cautela com um comandante-chefe e portanto todas as coisas que ele faz a cautela com que ele conduz o processo do general vir a Lisboa depois do tal anúncio que era o comandante do maior exército português de todos os tempos tudo isso tem perfeita explicação em relação ao chefe de governo responsável no condicionalismo do governo dele e todas as cautelas todos os EGAR são perfeitamente explicáveis o ministro da defesa presidente do conselho e ministro da defesa não acreditou que o general Deslandes tivesse tido alguma vez sequer um vago um remoto desígnio de vir bater o pé e dizer assim alto lá eu tenho aqui o maior número contingente de forças militares que a nação alguma vez colocou-se sob o comando de um homem só e tal cuidadinho se não eu não amor de Deus a verdade é que a frase sublinhando a dimensão da força militar às ordens do general continuará no centro do conflito e justificará que o ministro retira Deslandes a confiança que antes lhe manifestara embora desvalorize sua suposta intenção a emancipalista classificando-a como meros rumores acho que faz parte do góssip que acompanha sempre todos os acontecimentos com algum significado político aparecem sempre uns intérpretes que encontram umas explicações transcendentes vou admitir que agiu com reta intenção o embaixador Pinto da França então cumprindo o serviço militar em Angola escreve num seu livro que o general Deslandes convocou a célebre reunião para discutir da possibilidade da declaração unilateral de uma independência branca e que foi demovido dessa ideia por Albeche Fino esta versão que o embaixador atribui a duas pessoas que não nomeia e que não estiveram na reunião não é confirmada por outros testemunhos nem pela investigação então feita por Adriano Moreira à conduta do governador segundo o Diodato Coutinho o secretário provincial Pimental dos Santos contou ao ministro que aquilo que Vieira da Silva outro secretário provincial defendeu na reunião poderia causar uma secessão em Angola o que Venâncio Deslandes confirmou no processo a que foi sujeito nele se afirma segundo citação de Castilho Soares ser notório que os separatistas de Angola e a oposição ao governo adotaram o governador-geral como bandeira conquanto fosse considerado que tal responsabilidade seria exclusiva dos secretários provinciais e geral o doutor Salazar tinha um comportamento curioso e era este ele parecia saber que a informação é poder e portanto não partilhava a informação partilhava a informação que ele achava que era necessário partilhar mas a regra é a informação é poder e portanto eu não lhe posso dizer que eu sei os detalhes todos do que aconteceu e até podemos dizer assim o que é que ele sabia que eu não sabia para acelerar a questão pôs no Conselho de Ministros Sobre o que pensava Deslandes acerca do que deveria ser o estatuto das colónias não apenas de Angola o próprio general tinha informado por carta que lhe enviara em Fevereiro o presidente do Conselho o governador defendia uma espécie de federalismo em aparente sintonia com o seu governo cujos elementos tinham sido indicados por Adriano Moreira O general Deslandes já tinha manifestado várias vezes formalmente e apresentou mesmo ao presidente do Conselho o doutor Salazar o objetivo de uma autonomia progressiva portanto que acabaria obviamente na independência uma espécie de uma comunidade de países em que cada um tivesse o seu governo autónomo dos governos dos outros Angola teria um governo que era autónomo do governo de Portugal Moçambique teria um governo autónomo também do de Angola e do de Portugal As ideias do general embora não enunciadas em público chegavam a alguns setores da população branca e alimentavam os seus anseios de afirmação de Angola em relação ao governo central e à metrópole Não queremos estar sujeitos a Lisboa porque Lisboa para nós Portugal para nós seria uma clã de férias para mim mistérios Eu só sei que o general dos vandos estava a querer fazer uma grande nação de Angola isso era a noção que eu tinha e o pessoal e mesmo o pessoal civil estava com ele é um gentleman de modo que inspirou começou por inspirar uma simpatia em geral em todas as pessoas figuras institucionais com quem ele contactou Houve um grande risco da independência branca de Angola isso não há dúvida nenhuma a não ser baseado naquilo que ouvi dizer não sou habilitado a dar uma ideia agora aquele que era espiritualmente aberto tinha que as pessoas depositaram uma grande confiança depositaram que pensaram que o não houve ninguém que eu saiba na história de Angola que tivesse tantas possibilidades de o fazer nem tão próximo de o fazer grupos de opinião digamos teriam teriam tentado que o general dos lândos fosse mais longe e e e e declarasse mesmo a independência eu penso que ele pessoalmente nunca aceitou nunca aceitou isso e se ficou sempre por aquilo que era esta autonomia o direito a competência para o governo de Angola governar sem estar dependente do governo de Portugal sem estar dependente do ministro do ultramar e dos outros ministros No fundo terá sido assim que Deslandes procurou governar atitude que independentemente do seu conteúdo político levou àquilo que por vezes é definido como um conflito de competências e que o caso da universidade exemplifica um conflito que nasceu talvez de emulações de uma sensação de que o ministro pode ter tido de que viu o seu prestígio diminuído o que foi feito em Angola terá sido aqui encarado como ou como malabarismo um estratagema do professor Adriano Moreira para se furtar às dificuldades que o rodeavam e obviamente que ele quis fugir a isso a essa situação e daí obviamente que a incompatibilidade com o caso do general Deslandes Esta situação baseava-se num natural 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 desejo que o ministro tinha de realizar uma obra e para o que precisava de perdurar no cargo O que não aconteceu já que Adriano Moreira pouco mais tempo ficou do que o necessário para nomear um novo governador para Angola Silvino Silvério Marques é o homem que o ministro escolhe e logo avisa contra um novo caso Deslandes A experiência de serviço dentro dos quadros ultramarinos que Vossa Excelência já tem e a fidelidade comprovada fazem-nos confiar em que terá mão firme para fazer observar as boas regras da administração pública e em que não consentirá qualquer desvio do serviço da nação que o mesmo é dizer de Angola O episódio deslandes só termina verdadeiramente com o afastamento de Adriano Moreira no mês seguinte mas o caso fez outras vítimas Castilho Soares aqui a inaugurar um hospital Secretário Provincial da Saúde Trabalho e Segurança Social e também Educação ligado por isso à criação da Universidade viria a ser exonerado da função pública e afastado da carreira universitária no Instituto então dirigido por Adriano Moreira depois de deixar de ser ministro do Ultramar já tinha reassumido as funções de professor e diretor do Instituto Superior de Estudos de Ultramarinos e consegui que ele me recebesse e como aluno de eletro que tinha sido sempre dele e pessoal de confiança dele consegui que ele me recebesse e manifestei-lhe o desejo de saber porque é que aquilo tinha acontecido e ele me tinha afastado e fiquei chocado quando a resposta dele foi que éramos todos um bando de comunistas o que eu retorquei se não tínhamos todos sido escolhidos por ele fossem próximas ou afastadas as visões do governador e do ministro sobre o futuro do Ultramar estariam ambas fora da ortodoxia do regime representada quer por Salazar presidente do concelho e ministro da defesa quer pelo presidente da república o almirante Américo Tomás isso para a frustração dos que em Angola num determinado momento terão chegado a sonhar recordo-me anos mais tarde ter conversado com um elemento do conselho legislativo era de Benguela e que me contou que ele e um grupo de membro do conselho legislativo tinham estado juntos na noite que antecedeu o conselho legislativo que tinham jurado entre si que caso o general dos lândos se demitisse e declarasse que se demitia eles se levantariam e gritariam que começariam a gritar viva Angola independente conscientes de que isso se espalharia pela multidão que naquela altura invadiu os corredores e as salas do conselho legislativo e inundou as ruas da cidade de Luanda que estavam à volta do edifício portanto isso seria depois de todo um movimento digamos imparável parecia haver terreno fértil em setores da população para as ideias emancipalistas acolhidas entre os secretários provinciais Deodato Coutinho confirmou-nos o sonho de um modelo que Deslandes veria com simpatia uma solução de independência após eleições para ser articulada com os movimentos nacionalistas e envolvendo Portugal o Brasil Angola e as Ilhas Atlânticas ele e outros chamavam-lhe o Grande Triângulo Atlântico esperanças clandestinas que permaneceram nos anos seguintes o telefone que estava sob escuta tive ocasiões em que verifiquei já no fim da década de 60 quando queríamos ter as nossas conversas à vontade sobre isto exatamente a sonharmos sobre sobre essa administração triangular a sonharmos com a independência pois não podíamos nem pelo telefone nem nas nossas casas mesmo e então havia um barquinho de pesca assim mesmo e nesse barco nós íamos e andávamos por lá e aí tínhamos as nossas conversas com todo cuidado e tal porque ali não tinha escutas não tinha coisa por esta altura início do período marcelista portugueses de Moçambique também sonhavam com outra solução à qual Angola não aderiu este projeto reunia Moçambique África do Sul Angola e Rudésia a ideia só podia ser concretizável se Angola entrasse porque primeiro era preciso dar o grito de Ipiranga e tínhamos que contar que Portugal não teria forças já suficientes para combater Angola Moçambique África do Sul e Rudésia o projeto envolvendo civis e militares bem colocados previa a criação de uma comunidade de países organizada à semelhança dos Estados Unidos da América era mesmo declarar a independência cada país era independente do outro tal e qual como os Estados Unidos da América são só havia duas coisas em comum a defesa e a economia a moeda nós trazíamos no parabrisas de trás o disto afixado redondo Estados Unidos da África ao Estado havia forças militares grandes envolvidas no assunto havia pessoas em termos políticos envolvidas e havia pessoas com muito dinheiro envolvidas e a Jorjardim sim sim senhor sem o envolvimento de Angola para ser nuclear o projeto ficou comprometido um senhor que representava os políticos de Angola resolveu que eu que era um traidor porque queria deixar a pátria porque eles eram mais portugueses que nós porque nós é que pensávamos à inglesa os de Moçambique pensávamos em inglês a África do Sul estávamos entusiasmados e nós éramos racistas em Moçambique e eles em Angola não eram se sempre terá havido cidadãos aspirando ou até conspirando por soluções mais ou menos realistas com Marcelo Caetano é ele próprio que aceita iniciativas mesmo que inconsequentes eu acompanhei a visita de Marcelo Caetano a Angola eu escrevi no momento de entrevista o Supremo Ministro e quanto à independência de Angola para quando o Marcelo reagiu muito bem a independência de Angola é uma das situações que nos preocupa é evidente que mais tarde ou mais cedo ela chegará mas o que a gente quer que a Angola seja é principalmente aquela história seja um filho que nos nasce não um braço que nos tire portanto eu compreendo perfeitamente que as pessoas em Angola estejam desejosas de ter mais autonomia mas estas coisas têm que ser feitas com algum tempo e tal Joaquim Marques Martins que foi antigo diretor-geral da casa onde eu trabalhava a casa Nogueira ele apareceu um dia ele tinha sido aposentado saiu de Kinshasa e foi embora um dia apareceu no meu biro bom o Sr. Roberto sabe que o Marcelo Caetano foi meu professor agora eu estou emissão de serviço de falar contigo vou falar com o Modlán e também vou tentar falar com o Cabral porque o professor Marcelo quer liberalizar mas uma pessoa muito difícil porque a direita está muito atenta e eu vim saber o que vocês pensam então deu-me o parecer vou para Moçambique e vou para Guilherme nunca mais ouvi falar dele segundo o dirigente da FNLA as intenções de Marcelo Caetano logo no início do seu mandato chegaram-lhe também por outra via foi convidado em Gothenburg onde foi fazer uma conferência ali houve o Sr. Gaston que foi o primeiro ministro de Luxemburgo e ele disse a mim eu estava sentado ao seu lado na mesa d'hora diz que o Marcelo Caetano é muito amigo meu e ele tinha me dito que ia mudar e operou uma viragem mas ele está muito apertado pela direita e ele quer fazer isso de uma maneira inteligente e lenta mas ele diz que talvez ele vai tentar fazer uma operação para ouvir a opinião das colônias três ou quatro meses depois em Luxemburgo eu fui lá falei com o Sr. Torno e disse eu encontrei-me com o professor Marcelo Caetano eu perguntei-lhe eu já não quis não quis mais falar disto não quis mais falar disto até não me respondeu terá Marcelo Caetano chegado a admitir um referendo nas colónias enquanto explorava contactos e vias para uma solução o governo português pediu a intervenção das missões para acabar com a guerra em 69 na direção de Londres a missão Batista recebeu um pedido de um governo português para interceder para ser servido a intermediário entre as forças da FNLA manda um o embaixador de Londres em Portugal um enviado de Lisboa para discutir com os missionários para dizer não porque bom você tem muita influência porque ele foi vosso aluno ele negar-nos que não podemos um outro dirigente da FNLA garante que na capital do Congo já em finais de 1973 manteve o que chama de contactos secretos com o embaixador português António Monteiro a pedido deste diplomata combinamos através de amigos quer dizer bom o encontro ele queria saber o que a FNLA pensava qual era o programa futuro da FNLA né e começamos a ter encontros no jardim zoológico de Kinshasa não é tanto com o senhor António Monteiro e fomos falando que o nosso objetivo fundamental era a independência não me lembro do jardim de loja de Zoológico nem me lembro onde é que ficava o jardim de Zoológico aqui em Kinshasa mas pronto como digo muitas vezes a memória é traiçoeira mas o que não é não dar importância é evidente que eu dou importância o que eu digo é que eu não estava de maneira nenhuma nem autorizado nem da minha parte havia uma intenção de fazer política porque não podia nós somos diplomatas estava mandatado oficialmente ou não não sei mas ele era membro do consulado português em Kinshasa não há oficialmente conversas com a FNLA há conversas com o Zair não não com a FNLA oficiais eu queria saber uma vez a Angola independente se haveria possibilidades de uma cooperação com Portugal se por amor de Deus pelos laços seculares entre Portugal e Angola Portugal teria um lugar privilegiado na cooperação com Angola e fomos começando a conversar a transmitir as nossas mensagens são conversas privadas não têm nada nem têm orientação nem têm claro que me permitem depois informar Lisboa mas não têm nenhum objetivo de estabelecer uma ponta que é finalado eles queriam saber profundamente o que é que nós pensávamos e evidentemente o cantor Lidão Roberto aceitou e eu fui ao encontro dele talvez com ele mas comigo não mas também não era não era muito sério não era coisa séria porque se fosse uma coisa séria eu devia ter sabido isso a importância política o significado político só existe quando Lisboa há uma orientação em Portugal que ainda haviam forças que não compreendiam bem o processo e tudo isso que era que se devia continuar a conversar é que se devia sobretudo evitar mais mortes mais destruições e tudo isso não é? mas evidentemente não fomos conclusivos nos nossos contatos mas que houve essa vontade de aproximação houve não há nenhuma orientação de Lisboa que eu pelo menos que eu tenha conhecimento no sentido o senhor veja lá trata aí com a EFNLA saber como é que nós podemos chegar a acordo sobre este ponto ou outro no reinado do Caetano houve alguns contatos indiretos nunca diretos indiretos até porque o doutor Caetano Marcelo Caetano acho que tinha em mente digamos uma descolonização a maneira como ele a concebia talvez não tão brusca mas criar condições para que isso acontecesse a Maria Lourdes Pintacigo teria julgado um papel importante esses contatos indiretos foram feitos alguns através dela porque houve pessoas que falavam com nós e falavam com a Maria Pintacigo e naturalmente ela transmitia naturalmente ao Marcelo Caetano fui procurado por um dissidente ele apareceu um condissidente mas sendo homem que vinha falar pela boca do MPLA vinha como representante do MPLA não cheguei a poder saber de que medida ele era representante do MPLA dizendo está tudo derrotado e o MPLA foi minha boca venho dizer que se põe à disposição do governo português para junto com o governo português junto com as tropas portuguesas na verdade combater os outros movimentos havia vários contactos e contactos mesmo muito próximos tanto com o MPLA portanto o contacto era mesmo muitíssimo próximo que é tão próximo tanto que uma pessoa profundamente bem ligada portanto às razões familiares ao MPLA era e que nunca e que nunca o escondeu era secretário provincial portanto no governo do meu pai Os movimentos terroristas conseguiram instalar na metrópole as suas testas de ponte No discurso oficial não havia sinais de mudança É na linguagem habitual que Marcelo Caetano reflete sobre a sua política ultramarina num discurso em que se dirige as jornalistas da imprensa regional que acabavam de visitar Angola Puderam avaliar a monstruosidade que constituirá o abandono desse território com a retirada das forças que constituem a garantia da segurança dos que lá residem e que ficariam à mercê do racismo negro e que os movimentos terroristas têm dado abundantes provas Temos em marcha uma política de fomento económico do território de promoção social das populações de progressivo auto-governo das províncias Se por detrás daquilo que dizia Marcelo Caetano explorava outras vias não era já o tempo nem havia já tempo para elas nem para a ruptura rebelde que Santos e Castro pudessem tentar empurrados pela urgência da história os dois políticos terão convergido para um lugar que seria já uma solução improvável Maçangano um grito como Ipiranga de um novo Brasil A CIDADE NO BRASIL Eu nunca me lembro de ter trabalhado com pisteiros nossos. O talhão era o prisioneiro. Que a pide nos fornecia. E eu ponho a dúvida-se porque deparou-se-me pelo menos umas três vezes. A gente recebia alguém já à noite, escondido, com as mãos, as barcadas e tal, levaram bem para lá. E a gente acalmava uma noite, e dizia, pá, tem de calma, pegava-me os cigares, devia connosco, e pá, deixe-nos levar aí a uma... E ele dizia, você não sei nada. Eu só disse que queria para não levar mais porrada. A senhora Eva diz assim, essa guia vai ser morta. Eu é que levava marado, ele marado, marado, ali no meu centro. No meu cinto. A senhora Eva dizia assim, o guia vai ser morto. Eu dizia assim, então me oferece. Esse guia levou-nos ao acampamento. Por que é que nós vamos matar? Ele dizia, é ordem de batalhão de mansoa. Não quero que ele volte. Eu nunca recebi ninguém. Eu nunca recebi indicações nenhuma, nem autodiaco, eu, eu... Mas de resto, eu recebia os guias, como a guia de machos da DGS, e entregava-os a mim, mas nunca. Se fosse a guerra de indicação, nunca. Nunca. Quando os levávamos, nunca, pelo menos nós, nunca conseguimos atingir um objetivo levados por eles. Portanto, andávamos, horas, dias, mas nunca conseguíamos obter esse objetivo. Das duas, uma, ou eles tinham mentido, na altura em que deram as informações que conheciam, ou então, quando iam conosco ao mato, andavam-nos a enganar para não atingirmos o alvo. Por esse motivo, normalmente, não regressavam. Eu nunca ouvi falar muito nisso. Talvez se não ouvi falar uma vez nisso. Eu tirei a faca de mato, cortei a corda, estava amarrado no meu cinto, cortei, eu disse, então, olha, é melhor matar. Eu fui embora. Não gosto de ver uma pessoa indefenso a ser morto. Nunca vi. Nunca vi com os meus bolos. Não. mataram. Eu nunca vi. Teixeira continuar. Tomei a chamar. Eles 좋아요am. Descutam-se. Tomei a chamada. Tomei a chamada, Tomei a chamada, Tomei a chamada, A CIDADE NO BRASIL Era o governo do general Venâncio Deslandes, o governador-geral, que defendia um governo autónomo para cada colónia. Entre os seus secretários provinciais, havia quem defendesse que o general se rebelasse e recusasse apresentar-se em Lisboa, como exigia Salazar. Em conflito com o ministro do Ultramar, Adriano Moreira, Deslandes seria demitido pelo presidente do concelho, que de seguida afastou também o ministro. Ao nível do poder, o tema da autonomia só ressurgiria uma década depois, também pelo governador, então Santos e Castro, mas desta vez estimulado pelo chefe do governo. Marcelo Caetano encarrega-o de promover uma autonomia progressiva em Angola, como encarregar a rebelde Sousa em Moçambique. No entanto, Santos e Castro estaria mesmo dispostos a romper com a metrópole, se achasse necessário. Porém, sobreveio a crise militar que ameaçava o regime. Em desespero, Marcelo Caetano terá decidido acelerar o plano de autonomia e declarar rapidamente a independência de Angola. Disso, terá incumbido o governador Santos e Castro, durante uma conversa de seis horas em Lisboa. Houve talvez quem se surpreendesse com a vinda discreta a Lisboa do governador-geral de Angola. Não sei por que motivo teria de revestir-se de qualquer significado a deslocação de quem tão raramente as faz no exercício da missão em que está investido. Essa conversa, portanto, bastante prolongada do meu pai, com o professor Marcelo Caetano. E, pronto, aquilo que eu me recordo é que isso marcou, portanto, ou seja, quando o meu pai regressa a Angola, tanto é completamente diferente, portanto, do antes. É evidente que tive o maior gosto em reviver, nalgumas horas de diferente convívio, o amigo entendimento do Sr. Presidente do Conselho, cuja orientação é de meu dever seguir e cujo pensamento tão expressivo, eco, encontra sempre nas populações ultramarinas. A partir daí, aquilo que sei, portanto, de testemunhos, portanto, de outras pessoas, é que o processo, portanto, terá sido acelerado. Portanto, vamos fazer uma tentativa de avançar com isto. Muito desagrado do meu pai, portanto, ao acelerar-se, aumenta-se o risco do insucesso, portanto, por um lado. E, por outro lado, não se tem a certeza de que se terá tempo, porque era bem percebido nessa altura, portanto, que as coisas estavam por meses. Portugal, Portugal só é pequeno para as almas pequenas. Um grande país poderá surgir, se realisticamente o entendermos, no conjunto dos seus territórios. Não temos, felizmente, de acotovelar-me-nos aqui, em dúvidas e despiques, quando no hemisfério sul, onde se encontram as grandes reservas capazes de assegurar o desenvolvimento mundial, possuímos, nós, portugueses, vastas possibilidades de construir uma grande e forte nação. Quando ele voltou a Angola, no dia seguinte, provavelmente mesmo no dia seguinte de ter voltado, mandou-me telefonar para eu ir lá ao palácio, eu fui ao palácio falar com ele, não era coisa rara, eu ia frequentemente falar com ele quando discutir alguns assuntos e tal. O João Fernandes, portanto, ele era um jornalista, portanto, estranhamente reputado, portanto, em Angola, portanto, também imenso, estranhamente conhecedor, portanto, da realidade angolana, e também profundamente respeitado, portanto, nos seus colegas de mídia. Ele disse-me, olhe, pá, eu tive uma conversa agora muito séria com o professor Martelo Caetano e fizemos um desenho de situações que se tem que resolver, porque o ambiente está-se a turvar um bocado lá em Portugal e tal, e a gente tem que andar com isso para a frente. Eu preciso que você faça um trabalho muito urgente, é preciso criar um espírito de angolanidade das pessoas que pertencem a Angola, porque os portugueses têm muito a ideia do portuguesismo e tal, mas aqui é uma questão de ruptura entre Angola e Portugal. E, portanto, eu preciso que as pessoas queiram, de facto, serem independentes em relação a Portugal. A ver, essa independência teria que ser controlada, não é? Quer dizer, portanto, teria que haver uma fortíssima, digamos, cobertura de comunicação social amiga, não é? Para que não resultasse, portanto, em grandes perturbações. Lembram-me a situação do Brasil, por exemplo, em 1970, a aproveitar um campeonato do mundo para dizer, ninguém segura o Brasil. Aquela frase do ninguém segura o Brasil, e tal, que era importante e tal. E eu preciso que você agudize esse espírito e tal, porque a ideia é, vai-se cavar um fosso entre Lisboa e Luanda, vamos criar um certo conflito, e eu sentia páginas tantas, o governo de Lisboa manda o governador de Angola ir a Lisboa para o demitido. E eu, em vez de ir a Lisboa, vou a Nova Lisboa declarar a independência de Angola. O Nova Lisboa, o meu pai, portanto, gostava muito de Nova Lisboa, tinha uma grande, uma certa admiração, portanto, por Norte de Matos. Nova Lisboa poderia vir a ser a capital, nunca referiu, portanto, referia a Maçangano, portanto, como o tal local, como seria dada a independência, e depois, provavelmente, a capital mudar-se para Nova Lisboa. Nas margens do rio Coanza e a 40 quilómetros do Dondo, Maçangano foi palco da batalha que opôs os portugueses ao rei Negola Quiluange, em 1580. A fortaleza seria construída três anos depois para assinalar a vitória. Em honra da conquista, seria também edificada a Igreja de Nossa Senhora da Vitória. Durante a ocupação holandesa de Luanda, entre 1641 e 1648, os portugueses refugiaram-se em Maçangano, que foi então, durante esse período, a capital de Angola. Razões históricas que estavam na base da escolha deste lugar para a celebração daquilo que terá sido combinado entre Marcelo Gaetano e Santos e Castro. Um dos vice-presidentes do Conselho Legislativo de Angola, que é o doator Joaquim Mendes, disse-lhe o Santos e Castro, disse-lhe o Santos e Castro em Angola que ele, Santos e Castro, tinha sido encarregado de promover a independência de Angola. E a independência de Angola seria proclamada em Maçangano pelo Conselho Legislativo de Angola. O Marcelo punha-se longe disto. Lá, vá-no, senhor, e tal, tal. Amava a independência. Foi-me dito pelo doutor Marcelo Caetano que Angola teria combinado, acordado com o engenheiro Santos e Castro, ou estaria preparando tudo com o engenheiro Santos e Castro, melhor dizendo, para que no dia 1 de janeiro de 1975, Angola ficasse completamente autónoma da metrópole. 1 de janeiro de 1975 ou 15 de agosto de 1974. 15 de agosto era o dia de Nossa Senhora da Assunção, padroeira de Angola, que assinalava o fim da ocupação holandesa. O dia que Joaquim Mendes e João Fernandes ouviram a Santos e Castro, talvez numa antecipação e numa radicalização do projeto, impostas pela pressão dos acontecimentos. Sei, porque o ter ouvido ao Presidente do Conselho, doutor Marcelo Caetano, que era a intenção dele que, no início de 1975, Angola tivesse autonomia. Nunca o ouvi falar em independência, nunca o ouvi falar em outras datas. Tudo isso pode ter sido tratado, eu não estou a dizer que não seja verídico, nem que não se estivesse a cogitar, mas não foi por mim ouvido diretamente do Presidente do Conselho. Eu, disso, portanto, do que depois de fevereiro de 1974, não poderei dar grandes testemunhos, quer dizer, porque nem eu sabia, portanto, eu sabia que eu queria antecipar a data, mas ele nunca falou em nenhuma data, portanto, seria ainda em 1974, seria logo no princípio, em 1975, ele a mim, no que me referiu, no que me referiu a essa data. Mas não estava mesmo nada, 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 tanto o iniciais que tinha antes, portanto, já não era, portanto, não estava, portanto, saber perfeitamente, uma coisa é construir um plano com calma, tanto com viabilidade, ou outras coisas, é estar a tentar a procurar apagar o fogo. Eu digo, o problema é que há uns movimentos de libertação para aí, e isso vai ser complicado, isso também está em marcha, porque a gente já tem uns vagos, quando está com o Sabimbi, não comentou mais, e também teremos com o Orlando Roberto, e tal, não sei o quê, e a gente vai chamá-los, é para entrarem nesta... porque a gente precisa de fazer Angola com eles, não é contra eles, e tal. Havia bons contactos entre o governo angolano, portanto, o governo do meu pai, e os movimentos políticos, portanto, que eram o MPLA, a UNITA e a FNLA, portanto, havia... portanto, vivia-se um clima de paz crescente. O problema, depois, na prática, era como conseguir que os movimentos de libertação, o MPLA, a FNLA e a UNITA, e tal, viessem a fazer parte desse projeto de independência com os brancos, não é? Na altura, pareceu-me difícil, mas não me parece que fosse impossível, não é? O projeto do doutor Marcelo Caetano é porque Angola está com a economia sanada, porque Angola está praticamente sem guerra, porque Angola, efetivamente, é autossustentável em termos de país, era chegar ao dia 1 de janeiro, algures, pronto, como marco, como ponto de referência, e tornar Angola autossuficiente, depois com uma ligação a um presidente da república, eventualmente, com uma vaga ligação, eventualmente, a um governo, mas já praticamente com um governo autónomo e próprio, e a ideia era gradativamente tornar Angola rapidamente um Estado sem qualquer ligação material no sentido de coisas. Era fazer de Angola um Brasil em África e seguir-se a Moçambique no projeto do doutor Marcelo Caetano. Eu mostrei-me interessado e, de facto, mandou vir o assessor de imprensa dele aqui da Câmara de Lisboa, que era o Jaime Marão Ferreira, que era um momento espetacular, com quem eu tive uma tarde inteira num quarto de hotel no Trópico a discutir que coisas poderíamos fazer e criámos, na altura, um slogan, que é o Angola é imparável, que foi utilizado durante aquelas semanas, quer dizer, por exemplo, nos filmes que se faziam de atualidade todas as semanas em Angola, em artigos, provavelmente, que se escreveram, quer dizer, esse espírito já estava imbuído nas pessoas e nós procurámos imbuí-lo ainda bem. O terreno já era perfeitamente favorável a criar-se esse espírito independentista. Esse espírito independentista existia, portanto, por isso também existiam uns momentos de libertação, mas a própria população, portanto, a população branca, vivia também isso, e cada vez com a maior certeza de que podiam e deviam formar um novo Brasil. Não sei se teria sido o próprio governo ou se de facto surgiu por outras razões, mas eu, nesse período, publiquei uma nota, nas notas várias que eu fazia na notícia, publiquei uma nota exatamente sobre fazer uma refinaria de petróleo no Lubito ao fazer a refinaria em Sinos e defendia que a refinaria do petróleo de Angola devia ser em Angola, devia ser no Lubito e que estavam a querer ficar com o nosso petróleo. Eu não confirmo minimamente as indicações que o João Fernandes, as asserções que faz, mas elas quadram, elas grudam, elas encaixam. Veja bem, eu a dizer, não, a ideia é Angola autónoma em 75, o João Fernandes diz, não, mas nós vamos provocar aqui coisas para que isto se verifique, coincidem perfeitamente com o pensamento do Dr. Marcelo Caetano na altura, que era, digamos, permitir que o sistema político português evoluísse sem sobressaltos, ele tinha o pavor das revoluções. Eu tenho a impressão que o Marcelo, o que terá tido, o que terá falado nessa altura com o Santos e Castro, é que havia já demasiados sintomas em relação a uma revolta militar e que, portanto, era preciso fazer qualquer coisa para encontrar uma solução para Angola que nunca tinha sido encontrada. e é no que a solução que se podia vender, que se podia apresentar aos portugueses nessa altura, era, de facto, aos de Angola, é que iam ter a independência. Toda a gente sabe que está para rebentar qualquer coisa, não é? Portanto, a coisa está quente, quer dizer, e, portanto, julgo que na cabeça, tanto do professor Marcelo Caetano, estaria, que não seria muito difícil convencer, portanto, às duas aulas. Quer dizer, a mim dá-me a ideia, portanto, que esta solução, quer dizer, bem trabalhadinha, não é? Portanto, poderia obter a concordância mesmo, tanto da aula direita, mais à direita, como mesmo, tanto da aula mais à esquerda. Terá Marcelo Caetano vários planos que se cruzam em dúvidas e indecisões ou apenas um que faz passar por diferentes fases, conforme a conjuntura e a emergência? Diversas são também as interpretações para estas iniciativas, a que nunca se referiu, nem nas memórias. Nem se sabe se eram do conhecimento do Presidente da República. Não creio que teria abordado o Presidente da República sobre isto antes dessa reunião com o pai, quer dizer, não faria sentido, quer dizer, só faria sentido depois de ter a anuência do meu pai para isto é que eu poderia agora ir falar ao Presidente da República e ir preparando-o. Era uma solução que era, no fundo, uma solução in extremis, quer dizer, de última hora, mas ainda era uma solução, era encontrar um caminho para Angola com as pessoas que lá estavam. que não falavam. O que se ouvia eram conversas cruzadas lá no Palácio e que poderia ser que a ideia era salvar Angola. Quer dizer, Portugal estava aí para o buraco e fazer com que Angola não fosse arrastada para qualquer que fosse o processo em que Portugal estava envolvido. era Angola desatracar rapidamente e em força e vermos o que é que havia acontecido na metrópole e logo se vê. Mas era desatracar e salvar Angola como Estado independente. Fortemente lusófono. Rapidamente e em força. por ironia a expressão que a história consagrara no início da guerra regressava agora talvez como expediente para lhe pôr fim. Porventura tentando travar aquilo que se pressentia já em marcha. O regime estava moribundo quer dizer havia qualquer coisa portanto a minha ideia seria não iria travar não iria travar não sei se se acreditava isso iria travar podia ser que sim mas que a ideia seria a ideia seria vamos e pronto e agora fundaria 14 vezes o continente quer dizer portanto a maior parte não é portanto seguiria a maior parte do território nacional tanto visto como um todo portanto seria quer dizer só o enclave de Portugal que seria apanhado portanto pelo golpe militar portanto isso não tem dúvida nenhuma portanto que o objetivo era esse não é ele quer no fundo uma e ele próprio definiu evolução na continuidade ele tenta fazer a todo o trance e não tem tempo ou não é entendido fazer a evolução necessária mas na continuidade sem rupturas sem quebras sem sobressaltos este quadro portanto só seria possível também com a anuência e o envolvimento portanto dos movimentos independentistas e portanto podia ser que servisse portanto um bom exemplo não é para se para um novo avanço portanto em conversações portanto com a Guiné a Guiné em si mesmo era necessário resistir na Guiné o tempo necessário para que Angola e Moçambique conseguissem alcançar este desiderato seria interessante e seria conveniente que a Guiné também se integrasse neste desiderato mas se fosse absolutamente imprescindível pronto não o alcançar para alcançar o primeiro com certeza que a Guiné seria a moeda de troca passa a expressão na Guiné as forças armadas viviam a situação mais aguda até então verificada em qualquer dos três teatros de operações evidenciadas pela eficácia do PAIGC as debilidades militares portuguesas não radicavam apenas na dureza operacional a nossa estrutura das forças armadas foi extremamente inadequada à situação no Terramar nós tivemos a guerra que nos foi possível com uma economia de meios por exemplo que deixa espantado os escritores militares que tratam do assunto o João de Cano fica espantado pode seguir zoei a war mas se esses gajos fizeram uma guerra com os americanos para fazerem a mesma coisa iam gastar cem vezes mais iam gastar cem vezes mais não passava pela cabeça para depois lutarem nas condições em que estes tipos lutaram um dos grandes problemas que o exército não maior teve e mais para enfrentar uma guerra nós não tínhamos serviços de informações como não tínhamos era a PIDE que desempenhava era com todos os defeitos que se adivinham com as intenções que podiam estar a importar isso tudo provavelmente muitos da melhor maneira que sabiam mas outros talvez aivados de outras intenções o problema é que as consequências dos dois caíam-nos a nós nós devíamos ter tido um exército profissional mais bem estruturado mais bem pago utilizando forças africanas como estava-se a fazer aliás na última fase mas devia ter sido feito antes quanto mais altos eram os mais jovens a pior nunca mais tiveram possibilidade eram as ações que a gente recorda porque eram bons comandantes porque eram homens talvez simples com qualidades que se adaptaram e se haviam conduzidos homens e principalmente a maior parte não estava não estava e é por isso que havia digamos uma distância muito grande entre os capitães havia uma distância não havia comunhão de facto não havia de ideias nem de nada nem de pontos de vista nem de nada se algumas prioridades que devem ser apontadas nas suas tarefas no general podem simitar-se mais amplos preenchimento dos quadros permanentes em qualidade e quantidade e melhoria das condições de prestação do serviço militar mais completo equipamento das tropas e dos serviços melhoria geral na instrução mais adequada organização das tropas às necessidades atuais o exército era uma organização organizada mas não funcional em muitas coisas nomeadamente em abastecimentos quer dizer nestas coisas de lana caprina ele era capaz de lutar mas não era capaz de se organizar de forma a lutar eficazmente neste aspecto de ter equipamento de ter de coordenar isto em comparação nomeadamente com a marinha de guerra ou com a própria força aérea no ano de 72 tudo corria conforme o previsto ou seja os aviões de combate que nós tínhamos que eram os Fiat G91 tínhamos 12 aviões serviam perfeitamente o armamento era adequado eu penso que os nossos meios estavam adaptados depois ponho aqui o ponto da minha comissão ter duas partes distintas na segunda parte os meios verificou-se que os meios precisavam de ser adaptados e nós aí tivemos que inventar enfim quando apareciam os mísseis tudo isso teve que ser alterado nós tivemos que fazer umas certas adaptações e e nessa altura verificou-se que era preciso se calhar ter outro armamento que não tínhamos na altura que nunca tivemos e nós ninguém vendia armamento nós estávamos a trabalhar com o armamento que produzíamos o Espingarda G3 mesmo assim Aldrabada que fingia que era fingia não era para vendermos à Alemanha e ficávamos com excedentes para nós o resto dos países da Europa tinham votado a grande maioria do equipamento era produzido em Portugal por uma indústria militar portuguesa e alguns equipamentos mais sofisticados eram comprados no mercado internacional portanto esse embargo nunca foi também uma coisa tão violentamente eficaz na prática como se pretendeu dizer mas é evidente que nós lutávamos diplomaticamente para o evitar dado o ambiente internacional que foi criado contra a colonização os países produtores de armamento retreiam-se não quer dizer que não vendessem quando podiam vender às escondidas até a Rússia nos vendeu material até a Rússia nos vendeu material e Kalech Sarnikova espingarda automática até nos ofereceu de brinde as balonetas o que é era muito difícil nós as operações especiais fazíamos íamos comprar sempre ou à Checosová que ou à União Soviética esses eram os únicos que nos vendiam armamento todo mundo todo mundo Checosová que é a Hungria países comunistas principalmente e a França sempre nos funda a França também nunca nos impôs embargo havia uma coisa por exemplo na máquina militar que funcionava muito mal a reparação das armas as G3 necessitavam de reparação havia sempre falhas de material no entanto o exército por força da sua organização e nesse aspecto deficiente mandava-as para Lisboa para as oficinas gerais de braço de prata para serem retificadas e voltarem a Bissau a gente precisava de armamentos e estávamos sempre à espera à procura do que sobrava eu ficava lá eu precisava de jipes depois suponhamos que o Luxemburgo dizia temos cá um jipe LX tal tal se quiser é pá venham os que houverem pronto vão lá 7 depois aqueles 7 nunca mais havia iguais àqueles 7 portanto aqueles 7 precisavam de sobressolentes que lá estavam naquele mundo imenso de sobressolentes que era um grande problema é muito difícil manusear um armazém de sobressolentes em que não são todos iguais portanto a GMC lote 7 depois tinham a estar GMCs pá aí uns 30 cacifros modelo tal modelo tal modelo tal modelo tal outra coisa qualquer o depósito era uma coisa impressionante um dos trabalhos que eu ainda consegui fazer foi a lei orgânica do Ministério da Defesa deixei por onde deixei o problema do fornecimento de material da escolha de material fui lá encontrar por exemplo 126 marcas diferentes de viaturas automóveis o problema dos acessórios e das peças de substituição era um problema infernal o doutor Marcelo Caetano não entendia porque é que o exército em Bissau mandava reparar as armas em braço de prata quando a Marinhais reparava em Bissau dizia ele eles pegam nas armas que estão em Bissau mandam-nas para braço de prata demora oito meses a voltarem e depois queixam-se que não têm armas pudera reparem-nas em Bissau que resolvem o problema a gente andava aos caídos do armamento porque repare que aqui o aqui o olho uma vez só quando eu estava a abrir uma estrada lá no sítio eu tinha uma uma plataforma de 40 rodas que era um bicho giríssimo que tinha que tinha vindo no país qualquer que era para transporte em cima das 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 cavadoras logo na primeira saída arrebenta-lhe uma mina debaixo furou-lhe os panelos todos lá foi para um canto esperar que num sítio qualquer arranjassem os panelos e não sei mais o que é que porque por exemplo aos helicópteros chegaram a vida de técnicos do estrangeiro pode reparar porque já não tinha mecânicos para aquilo do lado português sempre houve ou por dificuldades de abastecimento de armamentos mas também por alguma consciência da parte dos governos de que não convinha escalar a guerra convinha ter armas suficientes para manter o inimigo à distância mas não para assustar de tal maneira o inimigo que ele tivesse necessidade de adquirir novas armas fosse a estratégia militar ou expediente prático a atitude refletia-se nas dificuldades sentidas no terreno os problemas começavam logo na forma como o governo se organizava para conduzir os assuntos da guerra dividindo a gestão das forças armadas por três pastas muito descoordenadas entre si conhecedor dos altos problemas de conjunto e de coordenação a sua missão no estado maior do exército deverá ficar facilitada e facilitará a realização de certos problemas da defesa nacional que só com apoio conjunto dos três ramos das forças armadas se poderão resolver esta interligação está hoje efetuada em algum dos nossos teatros de operações e em altos escalões de outros países é prática corrente procura-se a máxima integração com o objetivo da máxima eficiência reconhecidas reconhecidas na posse do general Paiva Brandão como chefe do estado maior do exército as deficiências de organização das forças armadas eram agravadas pelo facto de em matéria de armamento Portugal depender do estrangeiro mas ao mesmo tempo sofrer as restrições resultantes do embargo político uma vez que os movimentos que se opunham a Portugal tinham todo o apoio das potências comunistas era natural que nós solicitássemos dos Estados Unidos e dos outros membros da OTAN que nos apoiassem através dos fornecimentos os Estados Unidos mantiveram sempre esse embargo formal A área das transmissões foi das mais afetadas pelas dificuldades de aquisição bem como a das armas propriamente ditas Com o tempo foi-se acentuando a qualidade do armamento usado pelos movimentos africanos o que se tornou mais evidente no caso da Guiné Logo em 1968 o Spínola reportava para Lisboa a necessidade de novas armas considerando que o arsenal do PAIGC era tecnicamente muito superior ao das forças portuguesas Lisboa não lhe dava armamento e ele insistia tanto, tanto, tanto que a certa altura lá conseguiu os aviões a jato lá conseguiu os canhões lá conseguiu isto aquilo e aquilo outro e ia conseguindo porque ele realmente tinha um poder de convicção e um poder de argumentação indiscutíveis e se fosse necessário dava murros na mesa e acabou porque era assim mesmo ele queria aquilo e queria aquilo e aquilo tinha que vir os outros que se resolvessem o problema Agora eu penso que isso efetivamente a certa altura originou na própria Guiné uma escalada relativamente uma escalada relativa da própria guerra que não foi benéfica no fundo para nenhuma das partes Quatro anos depois no fim da sua segunda comissão Spínola concluía que se acentuara o desnível do armamento A nível de infanteria nós estávamos muito mais bem que as coisas as pessoas Eles tinham toda a liberdade os países que eles apoiavam em Angola a princípio que apoiou a UPA foram os Estados Unidos na América do Norte na Guiné era principalmente a Rússia e Cuba que apoiavam em Moçambique que foi a legenda que nos ofereceu que era mate parece que era mate 49 mas em maio já estávamos recebendo armamento da Rússia já tínhamos bazooka Rússia já tínhamos papaxé da Rússia em julho a agosto já temos essa AKM que nós temos agora as armas que nós utilizávamos em 1973 nós tínhamos umas forças armadas completamente equipadas só de armas automáticas calais Nikola e basúca todas as nossas habilidades de infanteria estão equipadas da mesma maneira é armas leves fiáveis extremamente operacionais extremamente rápidas os equivalentes no exército português eram muito inferior o que havia é que havia armas que nós não tínhamos eles tinham como por exemplo o RPG2 ou o RPG7 que eram lança-granadas até já não lhe digo porque o armamento foi moderníssimo foi altamente moderníssimo não havia nenhuma unidade da problema que combatia com cima automática com o Moser era tudo AKM e mais basúcas mais estrelas e mais B-11 eu lembro que o B-11 o povo dizia que esse era jato do povo quer dizer pela primeira vez as pessoas tinham ouvido o fogo de uma arma reativa não é e depois a coisa mais impressionante é que no meu caso sempre eu assegurava que a partir do terceiro disparo eu vou pôr os foguetes no quartel não é a partir de 82 73 as forças portuguesas na Guiné claramente e em Moçambique menos claramente mas nesse caminho já estavam a combater a inferioridade tecnológica isto é normalmente as forças portuguesas era já inferior ao armamento dos guerrilheiros e estavam a combater uma coisa que ainda era mais grave que era em deficiência de enquadramento treino e motivação reunido em 15 de maio de 1973 o Estado Maior de Spínola considerava que era necessário um imenso reforço de meios e homens nos três ramos os efetivos deviam ser substancialmente aumentados e dotados de largas centenas de armas matralhadoras ligeiras e pesadas lança-granadas diversos tipos de morteiros e canhões sem recuo a marinha requeria um navio escolta oceânico e 14 lanchas e a curto prazo outras tantas unidades entre os meios pedidos pela Força Aérea mais de duas dezenas de aeronaves oito aviões Skyfan cinco helicópteros e doze Jactos Mirage além de mísseis terra-ar do tipo Red Eye uma arma equivalente ao Estrela parte deste arsenal é requisitado na convicção de que o PAIGC vai dispor de meios aéreos e na certeza de que já atua com carros de combate há meios de blindados que são vistos depois posteriormente e que a marinha tinha detectado navios soviéticos de transporte de carga através do comando aval de Cabo Verde tinha detectado a passagem de navios carregados de material militar e no convés viam-se claramente carros de combate que foram estes navios foram seguidos por corvetas da marinha que estavam sediadas em Cabo Verde e que foram desembarcar esse material em Conacri portanto isso estava já reportado desde o princípio de 73 chegava no rio na mar passava andava chegava aí passava e podia ficar 24 horas na água e o brinário segurava a segurança quer dizer ficava na ponta estratégica para apoiar na retirada dos combatentes e ele ficava a dar tiro assim imperia avanço de qualquer força que podia contra-atacar os nossos combatentes eu enviei Brindiana para Guileide e serviu de transporte do comandante para dentro do cortejo e também apoiou no placamento de ataque a Garmael também tomou parte no ataque na Bidanda Sul em Babadinka ainda chegaram a entrar ainda chegaram a parar no leste o Sul era mais muito menos propício a utilização de blindados porque o Sul é pantanoso já tínhamos inclusive pilotos em preparação e havia a ideia de utilização de pista na Marina de Boé enfim andámos preocupados com a hipótese de por exemplo que o Pissão ser bombardeado porquê? porque tínhamos as notícias de que estavam a ser preparados na União Soviética pilotos o PGC tinha em preparação na União Soviética pilotos obviamente que os pilotos para que servem? para pilotar aviões na perspectiva da guerra na Guiné obviamente que seria com certeza pode-se convertir à Missão tivemos essa perspectiva durante bastante tempo a única coisa que havia ali de concreto era que estávamos a formar pilotos na União Soviética e se estávamos a formar pilotos lá para pilotarem amigos na verdade claro isso é a única coisa de concreto o resto não havia absolutamente nada estávamos em formação ainda não tínhamos havendo aviões então tínhamos quadros para formação muitos jovens que foram estudar na antiga União Soviética estavam no Ivanov na altura era uma escola de uma escola que é da Cruz Vermelha não sei quando que recebia todos os países africanos e latinos etc e muitos dos quadros saíram dali e alguns que foram preparados também em Conacri foram formados em Conacri que foram para a Rússia estudar que fizeram lá o curso de aviação que vieram mais tarde depois em Independência o princípio da preparação de pilotos de amigos implicava depois haver os aviões não é? mas o único avião que nós tentámos obter depois não não foi possível foi um avião sueco que tentámos obter não sei se se lembra que houve um avião que criou grandes problemas aos nigerianos na Guerra do Biafra houve um avião muito pequeno que descia em pequenos terrenos escondia-se debaixo das árvores depois tinha uma série de lançarroquetes nas asas nós estive com o conde ou o marquês que organizou essa operação para o Biafra estive com ele a Estocolmo em perspectiva uma guerra que militarmente se poderia chamar de convencional enquanto acrescente a africanização configurava uma guerra civil cada vez mais armas e mais sofisticadas numa escalada que se evidenciou com o desaparecimento do líder do país GC isso era a nossa convicção de que ia piorar muito a guerra depois da morte do Mica Cabral ou mesmo se passou no palácio e aí toda a herarquia militar designadamente a herarquia mais elevada do exército português tive esse sentimento não tenho dúvidas nenhuma de afirmar tenho a certeza que era esse não, a Mica estava sempre pronto a negociar ele estava sempre o Pia estava sempre a negociar para negociar 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 a Mica nunca quis a guerra concretamente o que é que a Mica nos dizia ele até para atacar quartéis limitava-nos as munições que devíamos atirar sobre os quartéis tal quartel vocês têm que marcar a presença para dizer que estamos lá e vamos fazer a política 20 autobus para cá 10 para lá assim sucessivamente foi depois da morte da América que houve a guerra séria para mim é uma uma afirmação que até põe em causa o próprio Miguel Cabrano será que ele ele que estava estorvando que a guerra avançasse penso que não penso que a morte dele a morte dele veio veio demonstrar que de facto havia necessidade de avançar com a guerra com mais força porque o inimigo estava buscando todos os meios para nos destruir Cabrano portanto não queria portanto o emprego de armas de destruição ele não aceitava atacar o quartelamento os aquartelamentos portanto com o modelo 120 nós viemos a mostrar portanto o camarada Cabrano de que o exército podia estar a empregar bombas de 50 50 não de 500 200 300 quilos na palma essa coisa toda isso realmente não há razão portanto nós da nossa parte não podemos empregar o 120 quando vem portanto as pessoas a queimarem com a palma e mais realmente vocês têm razão quando há dias conseguiremos a razão agora vamos começar a utilizar o 120 o Amílcar Cabrano como chefe que ele era queria intensificar a guerra fazê-la chegar a patamares superiores simplesmente Amílcar Cabrano como homem que era e como humanista que era não permitia nunca permitiu que determinadas ações fossem feitas nós podíamos perfeitamente encher o bisal de donos havia por lá por um lado penso eu por parte do PAIGC o entendimento inteligente até porque Amílcar Cabral era um homem inteligente não era um um buçal qualquer que efetivamente havia que preservar um mínimo de infraestruturas e que preservar efetivamente aquilo que a própria terra tinha de bom como edifícios como pronto outras construções que facilitavam a vida a um futuro país independente Cabral nunca permitiu que fossem danificadas as obras de arte que tinham sido construídas aqui com o ponto de Saltim e outras nunca permitiu e se nós destruirmos isso vamos ter que reconstruir depois Cabral era um homem que teve que fazer a guerra mas que procurou fazer a da forma mais civilizada possível no fundo era uma guerra limitada era uma guerra em que as partes procuravam vencer a outra sem subir a parada com a Milker ele não queria muito ele queria fazia guerra mas fazia mais política até limitava o número de munições que nós utilizávamos sobre os quartéis mas aí depois da morte dele que estávamos aí atrapalhados nós tínhamos não tínhamos outra saída começámos a utilizar a filia com toda a força mesmo certas interpretações de alguns comandantes que diziam sempre ah pronto aquelas palavras em crioulo Cabral cansado se que assim não emprega tudo o armamento que nós temos quer dizer Cabral está a dificultar portanto empregar portanto armas com uma certa cautela com uma certa coisa isso de facto foi fez com que realmente as coisas marcharam um pouco lento relativamente aquilo portanto que devia ser acelerado e a morte de Cabral trouxe também esse sentimento de vingança de ódio em relação ao inimigo e com as suas repercussões no terreno mas não penso que a guerra tenha avançado só porque Cabral morreu porque a guerra avançou bastante com a vida de Cabral todas as regiões libertárias foram com a vida de Cabral as grandes estratégias da luta é com Cabral havia dois elementos novos um era o aparecimento do Estrela nos deu uma grande capacidade de movimentação em todo o território portanto capacidade de ataque capacidade ofensiva e por outro lado nós estávamos todos eu diria pelo menos exaltados com a morte da luta o líder do PAIGC garantiu e deixou aos guerrilheiros as armas com que a artilharia antiaérea conheceu um novo e importante avanço com novos mapas a restante artilharia ganhou uma outra eficácia com ambos os recursos a guerra mudou muito tivemos alguns mapas sobretudo capturados em combate quando se tratava de zonas que diziam respeito a esses mapas nós tínhamos mapas com qualidade suficiente para serem utilizados em artilharia senão nós tínhamos que fazer reconhecimentos e tentar obter as distâncias usando a trigonometria muito esporadicamente lá recebíamos um mapa uma carta que era um verdadeiro dom quando a coisa chegava porque pronto mudava tudo você tinha todos os calcos a ir no mapa porque o grande problema era que não tem nada então tinha de ir tinha de partir à procura do objetivo para lá chegar e a partir daí então fazer cálculos triangulações pronto até até se chegar à base de tiro portanto eleita não é em princípio escolhida para o tiro e isso era era extremamente cansativo penoso e extremamente perigoso por causa das minas aliás perdemos muitas vezes nessas operações as baixas foram fundamentalmente das minas nós operávamos sempre sem mapa não tínhamos mapa nunca eu nunca tive mapa na Guiné tive um mapa assim muito grande só para orientador mas o mapa de artilharia não tive mapas de 1 por 500 mil você sabe que partilharia isso viemos a ter mapas de 1 por 25 mil por 50 mil muito tempo depois já nos anos 70 para cima 62 73 vieram de Portugal foi a ajuda portuguesa foi a ajuda pelo menos de quem notava também contra o fascismo em Portugal certeza não sei a fonte não sei a fonte mas eu sei eu sei que aqueles mapas vieram de Portugal eu sempre ouvi esta história dos movimentos de libertação a pedir os mapas a Portugal aos antifascistas portugueses e não é por acaso que nós decidimos ir ao serviço de cartográficos e fazer um assalto aos serviços de cartográficos portugueses que tiramos os mapas de Timor até 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 São Tomé até Guiné levamos tudo coisa que foi terrível não por o assalto em si foi extremamente fácil porque a gente ficou lá de noite eles fecharam aquilo simplesmente não descobriram que nós estávamos lá dentro já dentro do serviço de cartográficos e portanto durante a noite nós empilhamos aquilo tudo e saímos calmamente arrebentamos a porta e saímos saímos essas cartas que foram extremamente úteis principalmente da parte final da luta visto que eram cartas com numa 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 escala bastante alta facilitava bastante o trabalho de terreno a ação em si foi muito fácil o problema e ninguém se imagina quanto é dezenas e dezenas de quilos de transportes de cartas daqui até a região quer dizer porque isso é uma operação complicada de fronteira agora quando recebi os primeiros mapas na região da Morese aquele caiu-me como um livro não uma dádiva especial porque fazer tiro de facto de artilíria era muito difícil um mapa de um pequeno mínimo basta você usar um compasso com uma ponta grossa já vai não sei quantos 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 quilómetros Costinho Neto fez uma declaração pública uma declaração pública saudando-nos por termos dado uma contribuição tão importante oferecendo o homem para lá os mapas de Angola na parte final da luta quer dizer já depois da morte de Cabral já que dispunhamos na altura em que já dispunhamos de material pesado portanto para utilizar canhões e morteios a longa distância era preciso de facto ter cartas que facilitassem ou que possibilitassem aos combatentes poder de facto ter um poder de fogo com alguma precisão era só com essas cartas são quilos e quilos e quilos são não se posso precisar mas são mais de 50 quilos de mapas não é do meu conhecimento os mapas precisos em grande quantidade que nós tivemos foi depois da tomada de Guilherme a retirada de Guilherme é o último desaire do Estado Maior de Spínola que antes de abandonar o território deixa clara a sua mensagem ao governo chegámos a um patamar conquistado à custa de muito sangue e de épicos esforços patamar a partir do qual a responsabilidade contraída perante a memória dos que tombaram como perante a confiança dos vivos impõe novos passos ao encontro dos objetivos que decorrem da pernidade da pátria em ordem a projetá-la no futuro com a solidez das verdades autênticas em torno das quais se consolidará da facto a presença de Portugal no mundo indiferentes às cabalas internacionais e como há dias disse o Sr. Presidente do Conselho com a certeza de que o caminho escolhido é o melhor para a nossa gente e até para o futuro do mundo assim vamos prosseguindo uma política que nos territórios africanos nos coloca à frente da quase totalidade dos países deste martirizado continente dois discursos para um poder já dividido o governador que vai retirar-se aponta ao ministro uma solução política para o que considera militarmente perdido a opinião a única opinião de que agora está perdida era o general Spina essa reunião específica do Conselho de Superdefesa Nacional os responsáveis militados inclusive o chefe do Estado Maior General das Forças Armadas que é o general Costa Gomes disse não se não houver intervenção militar se não houver escalada da aviação a Guiné é perfeitamente defensável foi uma discussão muito acalorrada em que se puseram interrogações sobre temas vitais não é possível ou não continuar a defender a Guiné e os militares achavam que sim para o Palácio de Queluz onde costumava trabalhar no verão Marcelo Caetano marcou uma reunião que se revelaria decisiva para o futuro na presença dos ministros da Defesa do Ultramar e da Marinha perguntou diretamente a Costa Gomes a Guiné é defensável e deve ser defendida se sim vamos escolher o melhor general disponível para a governar vamos continuar a fazer o esforço de lá manter os homens necessários e de procurar dotá-los do material possível se não prepararemos a retirada progressiva das tropas para não prolongar um sacrifício inútil designando um oficial general possivelmente um brigadeiro para liquidar a nossa presença eu disse ao Marcelo Caetano que a Guiné que era defensável se não ficasse o dispositivo porque o dispositivo que havia não era defensável porque se nós tivermos isto é um bocadinho simples de explicar porque Costa Gomes observava que o dispositivo existente ocupava demasiadas forças na extensa linha fronteiriça enfraquecendo a defesa no interior e que a tropa não podia perseguir o PAIGC após os seus ataques fora do território da Guiné defendia então uma deslocação de unidades da fronteira para dentro concentrando aí um maior poder militar era o retraimento a retirada de todas as forças que nós tínhamos na fronteira para um espaço em que não pudéssemos ser atacados com os morteiros 120 que eles utilizavam com muita facilidade e que era uma arma terrível e que nos desse um espaço dentro do território da Guiné onde nós pudéssemos perseguir as forças as forças do PAIGC porque na altura com aquele dispositivo que tínhamos primeiro o dispositivo no interior estava enfraquecido o dispositivo nas fronteiras estava muito forte e a meu ver com uma desvantalha enorme para as forças portuguesas é que ele atacava-nos quando queria tinha a iniciativa das operações e nós não podíamos repostar a não ser com armas de gol quer dizer não tínhamos liberdade de movimentos e isso era terrível os relatórios diziam que a guerra tinha atingido um novo patamar mas Spínola falava mesmo em derrota militar eu penso que isso aí tem algum extremismo exagero há toda uma movimentação do general Spínola a partir de certo momento sim senhor afirmando-se claramente como governador da Guiné e comandante em chefe das forças armadas da Guiné mas numa tentativa de alcançar a eleição para a nomeação como se queira chamar para presidente da república em digitação de qualquer maneira esse tipo de afirmação feito dessa forma traduz digamos um certo desencanto militar por parte do general Spínola mas não a convicção pelo menos em termos de governo de Lisboa de que a Guiné era um caso perdido o general dez anos quando era chefe de estado maior general do exército e por primeira vez o general Spínola formulou essa dúvida foi enviado à Guiné fez um relatório que foi ao conselho de presença nacional e fez uma exposição em que dizia a guerra não é perdida a Guiné é defensável há que alterar o dispositivo militar depois o general Spínola insistiu nisso mandou-se à Guiné o general Costa Cumbres que fez um relatório nos mesmos termos e o general Botanco Rodrigues quando tomou conta do governo da Guiné do comando-chefe também chegou à mesma conclusão eu a minha opinião é que era defensável podia-se fazer algumas coisas para defender agora definitivamente não lhe podes dizer quer dizer a minha resposta não é a lá longe naquela altura em que eu lá estava era possível defender chegou a altura de substituir nos cargos de governador e comandante-chefe da Guiné o senhor general António Spínola sucede-lhe o senhor general José Sempura Rodrigues chefe militar de qualidades ímpares o general Spínola exerceu o seu comando por fora a impor-se ao respeito e admiração não só das tropas que chefiou mas também de todos os portugueses escolhido pelo governo para tomar o lugar de Spínola no comando da Guiné o general Betenco Rodrigues afirma-se confiante a arraigada vontade de ao abrigo de um dinâmico e vigoroso dispositivo militar que proteja as pessoas defenda os bens garanta a tranquilidade e a ordem a segura integridade do território realizar uma política de progresso para a província e de promoção para a sua população dentro da nação portuguesa eu precisava fazer uma remuneração do dispositivo da Guiné que o general Spínola era da teoria que eu acho defensável mas mas enfim que eu não compartilho que era de espalhar secções para aumentar a presença militar em toda a área a minha ideia não é essa a minha ideia é concentrar para bater forte é com esta ideia que Betenco Rodrigues parte para Bissau no dia 29 de setembro de 1973 uma ideia contrária à do seu antecessor que o vai abraçar na despedida não falta também Silva Pais o diretor da PIDE DGS cujo poder Spínola procurara limitar na Guiné o ambiente otimista esconde porventura uma preocupação adicional do novo governador e comandante-chefe no lugar de onde Spínola retirara todas as forças militares quatro anos antes o BOE na zona leste do território o PAIGC acabara de proclamar unilateralmente a independência da Guiné depois deste texto ter sido aprovado por unanimidade a primeira Assembleia Nacional da nossa história excermindo a vontade soberana do nosso povo proclama solenamente o estado da Guiné e Bissau Fiquei satisfeito por ser eu acho que ser escolhido para proclamar o estado da Guiné e Bissau porque ser para mim uma honra e uma coisa que ficará na história do povo da Guiné o facto de termos podido chegar a medir do Boe e proclamar o nosso estado soberano independente como Cabral queria isso para mim foi o ponto mais alto foram momentos inolvidáveis enfim mas tudo tudo daquela cerimónia nomado sentir que um país africano pela primeira vez proclama a sua independência a força das armas consegue e todos nós tínhamos a consciência que éramos atores de um processo extraordinário veram várias delegações vindo de toda a região do país e também as delegações estrangeiras aquelas que foram convidadas para ir a assistir eu comprei aquele dia e quando iniciamos a luta isso fez-me emoção emocional fiquei bastante emocionado é sério comprei comprei quando iniciamos a luta com pistola só e veio naquele dia alguns diplomáticos adoram alguns países se estirem de proclamação independência dentro mata o nosso país depois de dez anos de luta armada vitoriosa sob a direção do nosso glorioso partido criado e dirigido na sua linha de pensamento e de ação por nosso imortal camarada Milka Cabral acabamos de viver uma etapa transcendente da nossa história viva o Estado soberano da Guiné-Bissau construído pela luta heróica do nosso povo viva a solidariedade internacional de todas as forças anticolonialistas e antimperialistas do mundo viva abeixo os agressores colonialistas portugueses abeixo o PAIGC cumpria nas matas do Boé aquilo que no dia 1 de janeiro Amilcar Cabral anunciara para o ano de 1973 aos microfones da Rádio Libertação vamos no docurso deste ano e tão cedo quanto seja possível e conveniente reunir a Assembleia Nacional Popular na Guiné para que ela cumpra a primeira missão histórica que lhe compete a proclamação da existência do nosso Estado mexeu connosco e comigo mexeu comigo profundamente mas ao mesmo tempo sentiam-nos reconfortados estamos a cumprir o compromisso com ela portanto havia esse aspecto esse aspecto emotivo havia esse aspecto portanto ouvir a voz a criação da primeira Assembleia Nacional Popular na Guiné é uma vitória transcendente da luta difícil mas gloriosa do nosso povo pela independência fiquei com a pena era da ausência do Amilcar que fez todos uma transitória e não chegou ao fim as pessoas todas estavam a arder a morte do Amilcar tocou-nos bastante tocou-nos bastante fazia-me lembrar também de muitos dos camaradas que morreram como Domingos Ramos Vitorino Costa e vários outros é triste ver Ana Maria mas é uma mulher que eu que eu respeito pela sua força estava mesmo ressentida e triste mas aí eu fiquei contente depois de todo o ato o desfile o desfile a parada militar a proclamação do Estado devia ter lugar no sul da Guiné não era no Boé era no sul da Guiné mas deve ter havido uma fuga qualquer de informação então houve um bombardeamento da jangada que ligava a refúria da Guiné à Guiné no sul houve esse bombardeamento e apanhou uma série de gente civil a população civil então nessa altura nós recebemos muitos feridos feridos com mutilados mesmo com Napalmo com bomba de Napalmo queimados e se queima quando apareceu esta ideia de independência nós fizemos bombardeamentos em vários sítios e aí também fomos à Ilha do Como porque tenho a impressão que terá sido talvez essa área que alguém terá tido digamos inventada posta a hipótese de ser a Ilha do Como mas depois apareceu que a área libertada era a medida do Boé não tinha nada foi durante a noite que nós tivemos que no princípio da noite tomar a decisão de mudar tudo para o leste mudamos tudo para o leste para o Boé e bom e aconteceu uma coisa interessante na altura o exército colonial não soube a aviação colonial não soube é que o Nino Vieira que foi encarregado de garantir a segurança da Assembleia dessa Assembleia da Magna e os seus homens levaram os foguetes antiaéreos para o Boé mas esqueceram-se da rampa de lançamento garantiram toda a segurança para meter toda a gente lá era preciso pôr muita segurança mas a melhor segurança não estava que era a estrela aí para a volta das três da manhã vêm ter comigo ele e o Constantino Teixeira futuro ministro do interior a dizer que tinham esquecido das rampas para os foguetes e que devíamos fazer a reunião àquela hora da madrugada então nós recusámos categoricamente com jornalistas estrangeiros aqui com convidados tudo e acordar as pessoas agora não pronto se estamos com Deus e com Álvaro Cabral vamos fazer a Assembleia e lá reunimos fizemos as coisas todas como estava previsto às oito horas da manhã fez-se a proclamação o desfilo militar tudo e eles estavam sempre atrás de nós ainda no momento em que fazíamos passava o desfilo militar vamos embora vamos embora porque de facto tínhamos lá praticamente toda a direção da luta além da população porque todos esses atos eram atos públicos da população com a alegria a alegria do momento e fizemos tudo como estava previsto a alegria do momento iria trazer novas alegrias ao país GC que conseguia um reconhecimento internacional proporcional ao isolamento que Portugal sofria e Aplausos Aquele que é esportinguista, apoiar para o esporte, o benfiquista apoia o Benfica, era por assim. E seguimos o campeonato do mundo, também. Na Inglaterra, em 65, em 66, em que o Zé foi o famoso. Nós assistimos aos jogos justamente num campo de treinos na Argélia, juntamente com angolanos, que vinham abrir a frente leste. Depois daquelas dificuldades que o MPLA tinha tido do lado de Brazzaville, do lado de Quimxácea nem falemos, e naturalmente assistimos ao fim do dia, nos dias em que havia jogo de futebol. Em parte, o futebol é o que contribuía para as pessoas conviverem, brancos e pretos, aqui em Lourenço Marques. Sobretudo nos fins de semana. E tinha que se escutar o futebol. E em Portugal, podiam estar a jogar o Benfica, o Sporting, esses clubes grandes. Então, as pessoas juntavam-se para escutarem o relato do futebol. E ali estão nos copos, a beber, a discutir, a conversar. Isto, em parte, contribuiu bastante para conviver. Estamos ali a treinar num processo de luta, de libertação contra uma potência colonial. Mas quando, acho que é no jogo com a Suécia, já não me recordo, com a Inglaterra, quando o Eusébio marca três golos, era um jogo em que Portugal estava a perder, e depois ganha, e o Eusébio marca muitos golos, contra a Coreia. Exatamente. Os coreanos chegaram a estar a ganhar por 3-0, uma coisa assim no gento, fartavam-se de correr. A reação unânime de todos foi de aplauso e de satisfação. O que é que seria isto? Ainda me pergunto. Será porque era o Eusébio? Será porque, apesar de estarmos em luta, nós não tínhamos arvorado um sentimento de ódio contra Portugal, nos nossos corações, e, portanto, ok, sim senhor, vamos lutar. Mas que, digamos, a afinidade que nos vinha de ter compatriotas nossos naquela equipa, e talvez de ser a equipa que nos estava mais próximo, mais conhecida, conhecíamos jogadores, que levou a esta manifestação, que ninguém comentou, que isso achamos absolutamente natural, e ficamos satisfeitíssimos. Não sentia nada, porque nunca os conheci, não sei porque tinham que ir para Portugal, porque foram detectados aí como bons jogadores, e que foram levados para Portugal, para fazer o nome de Portugal. Fazer o nome de Portugal, portanto, quer dizer, Moçambique não era a sua atuação, o seu brilho, não era de Moçambique, era português. Não houveia problema. Para nós era um orgulho, ser moçambicano, estar em Portugal a jogar, isso não houveia problema nenhum. Havia pessoas que inspiravam para ver se também podia ir a Portugal. Isso foi até quase nos fins, até quase à independência. Nós conhecíamos, mas para uma parte do pessoal que trabalhava conosco não... Bom, ouviam dizer que havia um Eusébio, um Coluna, mas pronto. Mas estavam muito longe, muito longe dessa região. Aqueles que vinham das cidades, como é o meu caso, mas alguns se acompanhavam minimamente, não relatos propriamente. Podíamos juntar-nos, estarmos ali a falar da política, e quando víssemos alguém aproximar, viramos a coisa. Em vez de falar de política, vamos falar de futebol. Então, ali toda a gente ficava satisfeito. Vamos discutir. Futebol era doente, era a doença daquilo. Eu conhecia Eusébio antes de ele viajar para a coisa, aqui mesmo, na cidade de Lourenço Marques. Coluna, não cheguei a conhecê-lo, mas Eusébio sim. Quer dizer, pronto, nessa altura, éramos todos cidadãos portugueses, né? Para sermos francos, era exatamente. Por isso que nós lutamos para termos a nossa própria identidade, a nossa própria nação, etc. Ninguém era moçambicano. Antes da libertação de moçambiquinos, nem nós que fomos para a luta de libertação, nós que nos considerávamos moçambicanos. mas o resto dos moçambicanos que ficaram sob a dominação colonial, esses tinham que obedecer o governo do dia. Portanto, eram portugueses. Eram desportistas, né? Mas tem a impressão que nós nunca sentimos a necessidade de os utilizar para a causa da pátria. Se eles viessem para o Ferlimo, nós já havíamos de acolhê-los, mas seriam guerrilheiros. Mas nunca nós... Nunca nós criaram problemas. Portanto, Matatéu, Eusébio, Mário Coluna, etc. Havia pessoas como o Mário Coluna, que já tinham relações com a Ferlimo. Portanto, já vinham de uma tradição nacionalista. Mas, de uma maneira geral, havia uma certa compreensão. Olha, são jogadores de futebol, têm que fazer a sua vida. Fazem ali. Não havia, digamos, nenhuma dificuldade. E, por outro lado, havia, através de nossos estudantes, também um certo entrosamento. Eles eram jogadores de futebol. Outros podiam não ter uma grande militância política, mas viviam naqueles grupos, digamos, de sensibilidade, mais ou menos, moçambicana. Não necessariamente nacionalista, mas sensibilidade moçambicana. A CIDADE NO BRASIL Marcelo Caetano combinou com o governador Santos e Castro um plano para tornar Angola independente. Maçangano, povoação histórica, era o local escolhido para a proclamação. A decisão pretende responder aos sinais negativos para o regime nos planos político e militar. Na Guiné, o PAIGC dispõe de armamento superior ao da tropa, vantagem a que se juntam mapas fornecidos por elementos da oposição portuguesa. Libertos da contenção imposta por Cabral, os guerrilheiros desencadeiam fortes ofensivas após a sua morte. Spínola abandona o território sugerindo ao governo uma solução política, já que o considera militarmente indefensável. Perante a discordância dos principais chefes militares, nomeadamente Costa Gomes, o governo escolhe Betancur Rodrigues para lhe suceder. A chegada à Guiné do novo governador e comandante-chefe coincide com a independência unilateral proclamada pelo PAIGC nas matas do Boé. Um acontecimento que Amílcar Cabral deixar anunciado. O PAIGC vai granjear o reconhecimento do mundo, Portugal acentuar o seu isolamento internacional. O ataque concentrado contra Portugal, tanto na desorganização e fora, são um pretexto, um escritório, e um excuso para apresentar uma solidariedade entre africanos e contra africanos. Um escritório, para conselhar do mundo A posição portuguesa era agora ainda mais difícil. Não bastava insistir em que o PAIGC não controlava a zona em que declarou a independência. Para fazer a proclamação, tivemos que construir as barracas necessárias para nos instalarmos ali. porque o Boé só tinha dois acortelamentos, creio, que era Béli e Madina. Madina e Béli. Mas, por razões estratégicas, o certo é que depois as tropas portuguesas abandonaram esses acortelamentos. Ele ficou aquele espaço enorme, digamos, sem ninguém. É claro que nos instalámos ali. E foi ali que se foi e depois fez a proclamação. Nós, quando se ouviu dizer que era Medina do Boeste tinha sido libertada, passada aí uns dias fizemos uma operação lá. Fomos lá com os paraquedistas e com... e à procura do... pronto, da zona libertada. Não havia nada. E... chegámos lá, chegou lá a tropa, nós fizemos a proteção, largámos umas bombas e a tropa foi lá posta de helicóptero, andou ali um bocado, não havia nada, meteram-se nos helicópteros outra vez e viemos embora. Não tínhamos necessidade de deixar lá as instalações porque, estando ainda em guerra, tínhamos que nos defendermos e instalar para os aviões virem a bombardear. Esse é o grande problema. O nosso grande problema era esse. Não podíamos instalar como quem diz vamos construir uma aldeia e vamos ficar ali. De maneira nenhuma. Isso era uma questão mínima de quem está em guerra. Querendo que, se encontrasse a região deserta, desacreditaria à iniciativa do PAIGC, o general Betancourt Rodrigues foi ao Boé três semanas depois. Eu fui lá porque havia dois jornalistas alemães que existiam muito no Marino do Boé. E eu tinha a certeza que o Marino do Boé não tinha lá ninguém, nem nós, nem inimigo. Disse, então vamos embora. a gente vai lá e metemos no helicóptero e fomos lá. Eu tenho uma fotografia que badeia ao presidente do Conselho em que estou puxado no cigarro que estava em terra no Marino do Boé. Se a reportagem alemã não ajudou a tese portuguesa, também as diligências da diplomacia não conseguiram convencer a opinião pública internacional de que a proclamação da independência era um acontecimento irrelevante. Foi um um evento político muito grande internacionalmente. Se pretendeu, nós sempre contestámos e achámos que isso não tinha o mínimo significado e procurámos contrariar, mas evidentemente que isso foi utilizado em todos os organismos internacionais, nos nossos aliados, que era um que eu me 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 Os membros dos Estados Unidos foram visitados há alguns meses o centro-estado do sul-estado de Guinea-Bissau. Nós trocamos nove dias por esta route, cerca de 240 km, o centro-estado do sul-estado. Vamos lá. O que você considera esse argumento valável? Nós pensamos que o fato de que os Portugais ocupam ainda os centros urbais do nosso país não pode jamais ser um obstáculo à a reconhecimento do nosso estado soberano de Guinea-Bissau. O que temos que ter conta, nos dias, na época em que nós vivemos, é que se o colonialismo português, o governo colonial português, tem o direito de ocupar esses centros urbais. É a sua opinião que você é capaz de conquistar os homens ainda ocupados? É claro. Nós somos absolutamente capazes, e nós vamos fazer isso. Nós vamos fazer isso militavelmente. Se os portugais nos obrigam, os portugais nos obrigam, o governo colonial português nos obrigam a ir até o fim. Ou seja, em uma das negociações com o governo colonial português, eles terminarão por ser razoneses, viver a época atual, e considerar que o colonialismo anachronico português não pode continuar indefinidamente na África. Enquanto a Guinea era reconhecida pela Organização da Unidade Africana como o seu 43º membro, Portugal era condenado pelas Nações Unidas como potência considerada ocupante. Desde a criação do nosso partido até hoje... A decisão de Emílcar Cabral revelava-se bem sucedida. Pode ter sido tomada num contexto de pressão dentro do país GC. Isto a acreditar num informador que fizer chegar ao quartel de Guidage o relato de uma sua visita à Cumbamori, no Senegal. Eu fiz uma mensagem para Bissau em que o informador disse que ouviu a Emílcar Cabral falar com elementos do país GC, que tinham vindo representantes da população do Oio, Morés, aquela zona do interior da Guiné, e que estavam presentes em Cumbamor e que disseram que estavam fartos da guerra, porque já andava a guerra a desenrolar-se há muito tempo e eles estavam a sofrer. E, portanto, ele pedia para ver se ele entrava em negociações com o governo português. E, então, o Emílcar Cabral respondeu vamos declarar a independência. Se os países, amigos e, através das relações internacionais, não conseguirem fazer com que Portugal dê a independência, nós, então, aí entramos em negociações com o governo português e acabamos com a guerra. Embora unilateral, a declaração de independência deixou Portugal ainda mais isolado internacionalmente ao ser reconhecida de imediato por mais de 70 países. cada vez que íamos lá fora e contactávamos os nossos colegas lá fora, tínhamos consciência do isolamento de Portugal. E que não era apenas um isolamento em África, era um isolamento na Europa. Cada vez que saía, que se ia a Paris, até que era um país que nos era, na Europa, talvez mais favorável. Já nem falo a Espanha, porque a Espanha passávamos a correr. Mas, em Paris, era, para mim, quase uma surpresa constatar que mesmo um país que nos apoiava e compreendia, que tinha tido a argela e tudo mais, era também um país onde a posição portuguesa era pouco entendida. Nós temos imensos episódios que podemos contar em que, no fundo, havia uma compreensão muito grande. O próprio general de Gol, que tinha tido o problema da argela, reconhecia que o problema português era diferente. Todo mundo reconhecia que o problema português era diferente. Simplesmente havia uma moda, havia um conjunto de forças e havia, sobretudo, a Guerra Fria. Eu, quando estive em Roma, em 71, um dos problemas que se me punha era exatamente ouvir estrangeiros, das mais diversas nacionalidades, dizer como é que é possível vocês, em Moçambique, ainda serem governados por Lisboa. E apontavam o mapa e diziam, Lisboa fica aqui. E então fica lá tantos milhares de quilómetros de Moçambique e ainda é o governo ali. Recordo-me, até brasileiros. Missionários brasileiros me dizerem isso. As pessoas não percebiam a rigidez. Como é que Portugal tinha aquela posição? Havia, de facto, uma sensação de isolamento e uma dificuldade de trabalho. Não se fala que os meus colegas estavam em países como a Suécia, ou na Holanda. Eles estavam todos os dias sob foco e estavam completamente isolados. É como se estivessem lepra, um bocadinho. E, por isso, da nossa parte, havia a convicção no Ministério dos Gostos Estrangeiros, mais talvez do que noutros departamentos de Estado, de que a posição portuguesa era insustentável à praça. O povo português tem que ter consciência de que não estamos isolados no mundo. De que os países mais conscientes, mais responsáveis e mais evoluídos têm a maior simpatia pela nossa causa e pelo estreitamento das relações com Portugal. E esta minha viagem assim o testemunhou nos países amigos da Costa Rica, da Venezuela e da Colômbia. As resoluções das Nações Unidas nada significam no mundo contemporâneo. Nós fomos vítimas da Guerra Fria e a evolução do problema ultramarino foi a consequência disso e nós não pudemos resistir em virtude desse conflito que hoje desapareceu do mundo e que, se não existisse nessa altura, talvez o destino da África portuguesa tivesse sido diferente. Em África, penso que havia também uma sensação de que era preciso, por um lado, opor-se a Portugal, mas que a maneira de romper com o colonialismo, como eles chamavam, com o apartheid, não era por uma atitude apenas antagónica, porque essa não estava a levar a lado nenhum, e muitos países estavam estanguados por essa atitude, mas que talvez valesse a pena um período de diálogo. Aliás, o que defendeu o Fuete Panini e o próprio Senghor defendiam absolutamente esse diálogo que levasse a uma evolução em ambas as posições. Os delegados africanos passavam por nós e faziam assim, como quem diz, vou-te cortar... Era uma situação, eu sentia uma espinha um bocado perturbada, não é? Era uma situação interessante, mas não tinha muita graça. Eu penso que havia, tanto em alguma parte da diplomacia portuguesa como, digamos, nos países que eram inimigos de Portugal nessa altura da nossa posição, alguma consciência de que a realidade impunha movimento. Emitiram-se alguns sinais, também dávamos diretivas a alguns dos nossos diplomatas de procurarem mostrar que, no fundo, os nossos interesses não deveriam se opor e não deveríamos ser um elemento dessa Guerra Fria. Mas era muito difícil modificar isso de uma vez, quer dizer, havia tendências muito fortes que se tinham feito, um diálogo e uma mensagem muito consistente. Modificá-la não era fácil, mas numa altura, sem dúvida, que eu procurei emitir sinais de que a nossa inserção não devia ser essa, ou não devia ser tão profunda. E esses sinais tiveram alguma resposta? Olha, houve uma visita de um jornalista soviético com muita influência na soviética a Portugal, mas o tempo não permitiu que isso se consolidasse ou que isso evoluísse. Foi evidente que, a partir de 1972, há um bloqueamento completo, a partir de talvez a mesmo antes, quer dizer, na essa altura do Tanquinshasa já não me percebo, mas é evidente que já não há o mesmo, a partir de certa altura, a mesma abertura que havia e que as posições se iam cada vez mais entricheirando no tradicional. O tempo corria contra o governo e esgotava-se, tal como a complacência de países aliados. Eu lembro do último discurso que fiz nas Nações Unidas, na Assembleia Geral de outubro de 73, eu terminava exatamente... Por que é que se tem tanto medo de que o tempo possa mostrar a razão de Portugal? Essa era a essência do nosso problema de política externa, era demonstrar aos interlocutores que influenciavam o mundo. Quem eram esses interlocutores? Os Estados Unidos, a Inglaterra, a França, a Alemanha, os nossos amigos da América do Sul, o Brasil, todos os países com quem nós tínhamos, mantínhamos relações amigáveis, nós tínhamos todo o interesse em lhes mostrar, em lhes demonstrar as nossas razões. Portanto, a essência do nosso diálogo na política externa era de procurar demonstrar que nós precisávamos precisamente desse tempo para que essa evolução se processasse. O isolamento de Portugal tem nestas imagens uma expressão simbólica. Os representantes dos países afroasiáticos abandonam a sala, mostram assim o descrédito em que tinham a política ultramarina de Lisboa. Hoje em dia é difícil imaginar como foi complicado até para a diplomacia portuguesa, e traumático, desenvolver argumentos que baseassem uma posição jurídica. Aliás, quando eu dizia ao meu contraparte, que ficou o meu amigo, o Pita Cassanda, que era um dos jovens secretários de Calunda, e quando eu lhe tentava explicar que, de facto, éramos um país plurirracial, que ele tinha de perceber, havia que dar uma chance a Portugal, não havia discriminação, não éramos África do Sul, as populações tinham acesso à política, tinham direito de voto, que era possível até termos africanos, angolanos, moçambicanos, que haverdeanos no Parlamento português que havia. E ele disse-me, então quantos africanos há? Como sei, Moçambique, Angola, Guiné, lá fui somando, havia nessa altura 15 milhões, 6 milhões, já não lembro quantas fazíamos. E quantos brancos? E quantos portugueses? 10 milhões, porque ainda somos hoje. Então, o Parlamento deve refletir essa proporção. Peter Cassanda era um homem do círculo próximo do presidente da Zâmbia, Kenneth Calunda. Tal como o Mark Shona viria a participar num plano de aproximação a Portugal. A questão vinha de trás. A Zâmbia apoiava o MPLA e a Frélimo contra Portugal, em Angola e em Moçambique. Como dependia dos portos e dos caminhos de ferro das colónias portuguesas, para se abastecer e escoar os seus produtos, Portugal moveu-lhe um bloqueio económico em 1971. A Zâmbia negava que fizesse apoio efetivo aos movimentos de libertação. Então, nós propusemos a constituição de comissões mistas de fiscalização dos roteiros. Dizemos a dizer, sim senhor, nós cessamos o bloqueio se vocês concordarem em fazer comissões mistas. Isto era uma proposta que eu achava política muito interessante e em que me empinhei bastante. Infelizmente, na prática, isso nunca resultou, porque a Zâmbia foi protelando essa conversa e, por outro lado, o nosso bloqueio também nunca foi muito efetivo. Infelizmente, o próprio caminho de ferro de Benguela, por razões comerciais, fez muita pressão contra o bloqueio e o bloqueio acabou por ser descontinuado. O tema e o relacionamento entre a Zâmbia e Portugal já antes tinha sido objeto de contactos entre ambos os países. Muitos anos depois, Caunda revelaria ter chegado a propor uma solução para a guerra. O presidente Zâmbiano disse que manteve contatos com o antigo regime português. Caunda escreveu a Salazar e a Caetano propondo-lhes uma independência das antigas colónias à inglesa, em que Portugal salvaguardasse os seus interesses. Nunca obteve resposta. Independentemente de outras, a última iniciativa de Caunda foi em 1973. Continuando a Zâmbia sob condicionamento económico e sofrendo mesmo uma crise interna, Caunda virá a empenhar-se na busca de um acordo entre a Frélimo e Portugal. Através de contactos com Jorge Jardim, propõe um documento que ficará conhecido como Programa de Lusaca. Jorge Jardim tinha, realmente, credenciais do professor Marcelo Caetano para negociar com o presidente Caunda a possibilidade de a Zâmbia escoar os seus produtos, nesta altura, pelos potes de Moçambique, Aveira e Lourenço. Bom, não sei se, parece que em Agosto de 73, o Caunda, que realmente tinha problemas internos, porque havia pessoas que se opunham ao Partido Único do Caunda, entregou ao Jorge Jardim memorando para a pacificação, a resolução pacífica da guerra em Moçambique. Bom, Jorge Jardim levou isso, ele e o seu amigo pombeiro, no essencial, o Programa de Lusaca contém as ideias do presidente Caunda. O Programa de Lusaca foi um programa para ver se a situação política no norte de Moçambique e no leste de Moçambique, etc., o que é que se podia fazer? Havia realmente a vontade também do professor Marcelo Caetano de se escoltar o que é que a Zâmbia necessitaria mais, com a contrapartida, inclusive, de não deixar que a Frélimo fizesse tantos ataques através da Zâmbia, porque a Frélimo tinha acampamentos na Zâmbia. O que havia apenas era a boa vontade nas fronteiras, nos portos e o auxílio possível às populações. Não havia nada, não havia nenhuma coisa nacionalística, nada disso, nada, nada, nada. Não haveria na origem dos contactos, mas depois foi o que prevaleceu. Em Moçambique, terra queimada, Jorge Jardim diz que serviram para disfarçar os encontros em Lusaca os temas sobre transportes e fronteiras. Assunto que Marcelo Caetano o encarregar de negociar com a Zâmbia. No entanto, o que ele, afinal, acabou por discutir com Kenneth Caunda foi um plano de paz para Moçambique. A primeira vez que, realmente, como o pai, me leva com ele à Zâmbia e no avião para irmos aterrar em Lusaca. Portanto, para mim, não era fácil perceber o facto de ir aterrar já em Lusaca e sem nenhuma documentação, sem nada. E perguntei-lhe e ele disse que logo depois, verás, aterrámos. Nós fomos para o hotel, do hotel fomos para a State House. E nessa noite, então aí, o meu pai conta-me o programa todo de Lusaca e explica-me o porquê de eu também estar ali. Para perceber exatamente o que é que ele estava a fazer, as condições que ele estava a criar para que Moçambique viesse a ser aquilo que ele já vinha dizendo, um país independente, multirracial e multipartidário. De diversas viagens de Jardim à Zâmbia para encontros com Caunda e ao Malawi para aconselhamento com banda, resultam dois memorandos que constituem o chamado programa de Lusaca. No essencial, Caunda distingue Portugal como o país que segue os princípios do não-racialismo e afirma-se pronto a mediar o conflito desde que Portugal reconheça os movimentos nacionalistas como a Frelimo. Não incorpora africanos no seu exército, modifica sua política em face da África do Sul e da Rhodésia e deixe de considerar a Zâmbia e a Tanzânia como estados comunistas. Nestas condições, Caunda propõe-se intermediar o fim da guerra e aceita apoiar Portugal na proteção dos seus interesses económicos, na manutenção do português como língua franca e na criação de uma comunidade lusíada à semelhança da Commonwealth, compreendendo os antigos territórios portugueses, incluindo o Brasil. O programa considera os receios de Portugal de que as colónias passem para a esfera comunista como aspectos negociáveis com os dirigentes dos movimentos nacionalistas. O programa de Lusaca é, pois, uma base para que Portugal e a Frelimo cheguem à paz e à independência de Moçambique. A intenção não era essa, mas podia ter esse resultado, com certeza. Mas não era feita para isso. O meu pai nunca falou diretamente com a Frelimo. Que os dirigentes da Frelimo tinham conhecimento e que aceitavam os princípios do programa de Lusaca, isso era um facto assumido pelos governos da Zâmbia, da Tanzânia e do Malawi. O presidente Caunda fez-nos saber que havia um português que queria conversar com a Frelimo, negociar com a Frelimo os processos da independência de Moçambique. E mostrou-nos um pouco a visão que esse português teria, que era de uma criação de uma força interna, que havia de conseguir a independência e depois seguir-se todo aquele processo de referendo, etc, etc. A ideia de Jorge Jardim era assim, nós tínhamos que constituir uma força do lado português, uma força suficientemente forte que é para depois conversar com a Frelimo de igual para igual. Qual era a ideia do Jardim? Era que havia uma Frelimo de fora e uma Frelimo de dentro. A Frelimo de fora éramos todos nós. A Frelimo de dentro eram os que estavam na cadeia. Bom, basicamente seria isso. Então era preciso formar um governo com os da Frelimo de dentro, entretanto a Frelimo de fora parava a luta armada e depois ao fim de dez anos ou de quinze anos tudo ficava junto. O governo que se formasse integrava elementos daqui e elementos de lá, mas não dar toda a autoridade aos que vêm de fora, não é? Temos que dividir, mas era a opinião de que dividindo nós temos a maior parte, porque temos exército, eles têm guerreiro, nós temos exército, não é? Temos o conhecimento da administração portuguesa, de norte a sul, não é? Portanto, às tantas nós vamos ganhar mais autor. Mas não podemos ignorar a Frelimo, não podemos pôr de lado a Frelimo. A Frelimo tem que governar connosco. Nós fizemos saber ao presidente Caunda imediatamente que nós já conhecíamos a história, tínhamos informações e já sabíamos que esse indivíduo não era um moçambicano, não era um pro-independentista da maneira como nós víamos a independência. Portanto, o que devia fazer era ter uma credencial bem clara do governo português e indicar que o governo português queria ter negociações connosco. E, portanto, tinha que ter um mandato bem claro. Sem o mandato nós não iríamos negociar com ele. Ainda me lembro do exemplo que o Jardim deu. Lembro-me que foi no Hotel Polano. Olha, sabe o que nós devemos fazer? Se nós não abrirmos a porta, os revoltosos entram e sentam onde quiserem. Entraram à força e sentam onde quiserem e expulsam alguém como quiserem ou dizem alguém para sentar. Não, não é assim. Nós é que temos que começar a dizer, olha, faz favor. Você, senta ali. Você, senta ali. E, desta forma, temos aqui a maioria suficiente, um número suficiente, para depois aqueles eram bons. Ele disse para sentar, mas não revoltou contra mim, não é inimigo. E eles vão se moderando, vão se moderando. Porque, caso contrário, vão entrar à força e estragam tudo. Essa era a política dela. E eu fiquei contente. Os outros aplaudiram até, eram brancos, eram portugueses, que estavam naquela reunião ali no Hotel Polano. O Caonda, o Marquechona, julgaram bastante nessa carta. Mas julgaram, eu talvez direi, até de boa fé. Dizendo, isto é uma coisa que pode trazer o fim da guerra. Caonda, mas sobretudo o pessoal que ele utilizava para contactar conosco, a certo ponto começou a erigir-se em mediador, em intermediário. Começaram a querer ver quais eram os pontos de acordo, os pontos de divergência, os pontos da penumbra e não sei o quê. E quando nós descobrimos que eles estavam a querer nos fazer negociar, apesar de nós dizermos que não queríamos negociar com o indivíduo que não tivesse mandato de Marcelo Caetano. Em um certo momento, o Presidente Samora escreveu uma longa carta ao Presidente Caonda sobre isso, analisando todos os dados, e depois dizendo, mas qual é a força do Jardim para fazer isso? Como é que ele assegura esse projeto? Qual é a base para ele assegurar esse projeto? Qual é a correlação de forças que ele tem, dentro de Moçambique e fora de Moçambique, para fazer vingar esse projeto? E de facto era zero. Nós, quando dávamos uma resposta ao governo zambiano, ia contactar o Jorge Jardim, e dizia-lhe outras coisas, certamente, que não eram exatamente aquilo que nós tínhamos dito. Então já vinham com algumas propostas, até que nós tivemos que cortar. Não foram muitos encontros, mas talvez com os funcionários lá do gabinete do Presidente Caonda devemos ter tido mais três encontros assim. Era uma proposta que significava o desaparecimento político da Frelim, em que o grupo do Jardim é que passava a ser a Frelim, ou o movimento nacionalista, teria o nosso apoio e a Frelim desaparecia com o movimento. O que nos levou, logo desde o princípio, a dizer, bom, mas que proposta é esta? O primeiro contacto foi com o próprio Presidente Samora, né? Lembro-me que nós vínhamos de uma reunião da linha da frente, e então viemos no avião do Presidente Caonda para Lussac. e foi aí que começou essa troca de informações. O Caonda prometeu que numa dada altura ia convidar Samora Machel para falar com o Jardim pessoalmente. Entretanto, já se tinha encontrado com alguns dirigentes da Frelim, mas a nível não de Samora Machel, não é? Com médio, não é? Médio superior, e isso havia. E não tínhamos negociações. Só não era uma rejeição das negociações entre nós e o governo português. Eram umas negociações com um indivíduo que não estava credenciado e que ainda por cima queria fazer passar de alguém que está do nosso lado, quando nós conhecíamos muito bem quem era a pessoa. Na realidade, o projeto Jardim era um projeto similar ao de Smith. era uma declaração unilateral de independência. Tinha Jorge Jardim um projeto para Moçambique caso o programa de Lusaca, que assinara em 12 de setembro de 1973, viesse a ser recusado por Marcelo Caetano? Sim, um golpe de Estado, para o qual esperava a concordância da Frelim e o reconhecimento internacional, tendo como credencial o próprio programa, distintivo do caso Odésiano. Um modelo que Jorge Jardim era acusado de seguir. Era um completo disparate pensar que o meu pai quisesse alguma vez na vida fazer uma independência tipo Ian Smith da Rodésia. Nunca uma independência branca. E, aliás, o argumento que ele utilizava sempre era a forma como ele tinha agido em relação ao presidente Banda e depois com o Kenneth Kaunda da Zâmbia. Nunca uma independência branca. Presidentes africanos, de cor preta, como é que isto era possível alguma vez apoiarem um programa que fosse levar Moçambique a uma independência tipo Ian Smith? O próprio facto de ele ser extremamente ligado a soluções multirraciais nunca me pareceu que ele fosse propor uma independência branca de Moçambique. É errado dizer-se que ele cria uma independência moçambicana, pronto, o corte, criar um novo Brasil e tal. Não. Ele tentou antecipar-se, criar uma autonomia. Eu penso que ele era adepto da federação. Ah, a federação, não sei o quê, para depois Lisboa mandar. Não, isso não lhe agradava. Porque ele disse, não sei, não temos meios para conseguir isso. Portanto, temos que ter independência. Portanto, Angola tem que ser independente, Moçambique tem que ser independente. Mas não independência como as outras colónias inglesas fizeram aqui. Há uma total separação. O governo pertence aos pretos e os brancos. Não tem nada ali a ver, mas viveram lá, nasceram lá tantos anos. Isso não. Era esse o modelo de jardim. Ele queria a independência. Isso não há dúvida, ninguém pode negar. Queria a independência. Mas uma independência que não é inimiga de Portugal. Uma independência na comunidade Lusíada, dentro da comunidade Lusíada. Como, por exemplo, existe a Zâmbia, a Tanzânia, a Commonwealth. Portanto, são todos países que foram realmente comunalizados pelos ingleses e que o meu pai gostava que assim fosse. Não queria dizer que não tivesse que ser de outra maneira. Mas o princípio era realmente esse. Era poder manter as duas nacionalidades. A portuguesa e a moçambicana. Não há independência saída de armas ou saída de inimizades com Portugal. Ele não queria isso. Também não há independência racista. Porque dizia que sair de um modelo para outro não vale a pena. Porque até agora foram os brancos que governaram e têm tudo na mão. E agora vamos saltar para o modelo em que os pretos têm tudo na mão e os brancos não têm. Esses modelos não prestam, não servem. Temos que arranjar uma coisa em que nós vamos dar exemplo. Melhor até do que o Brasil. Não há dúvida que ele viu que era um erro o fosso que estava, a tal parede invisível que se tinha criado entre o branco e o negro. E ele começa a sustentar que é preciso puxar rapidamente os negros, ou pelo menos criar uma elite negra que venha fundir-se com esta minoria. Elite negra que depois teria interesse em estar junto da minoria branca para criar um Moçambique novo, sem corte radical com a metrópole. O José Jorge Adin era um português patriota e que tinha... Essa ideia de Moçambique era um pouco o aparecimento de uma imagem, de uma tentativa de solução diferente, mas não significava de forma alguma o abandono de Moçambique por parte da metrópole. O José Jorge Adin era salazarista. Enquanto Salazar via, ele não se atreveria a tomar uma iniciativa que pudesse separar Moçambique da metrópole. Mas a partir do Salazar, ele não considerava mais ninguém. Ele jogou. Ao Salazar é que ele não fazia nada. Confiante no programa de Lusaca e no papel histórico que ele poderia dar-lhe, Jardim convertia-se em ideias que ao longo de muitos anos combatera. Tinha conseguido construir em Moçambique um poder muito influente, defendendo o território como colónia portuguesa. Pretendia agora pô-lo ao serviço de um ideal separatista. Jardim também nunca escondeu dizer que vamos preparar as coisas de tal forma que numa dada altura vamos confrontar Marcelo Caetano com factos que ele não pode negar. Mas para isso temos que preparar, preparar o pessoal, preparar africanos, só que o tempo era rápido, que fiquem guardados. Quando nós mostrarmos a Marcelo Caetano, dizemos que está a ver este, este pode ocupar aquele lugar também. Mas está a ver aquele? Aquele também pode. Miguel Morupa, dissidente da Frélimo, a cujo Comitê Central tinha pertencido. Domingos Aroca, primeiro advogado negro de Moçambique, oito anos preso. Máximo Dias, também advogado, eram nomes que poderiam interessar ao programa de Lusaca, preparado por Jardim. Não estava mentido nesse programa, nem sabia. Só vim conhecer esse programa depois da independência de Moçambique, depois do acordo de Lusaca mesmo. Eu não era, não seria primeiro-ministro, ele nunca falou disso, mas eu seria um dos grandes. O doutor Aroca era a figura que o Jorge Jardim queria, e não Máximo Dias nunca. Ele conhecia mais a mim do que o doutor Aroca. O doutor Aroca servia às conveniências do Jorge Jardim. Eu nunca tive com o Jorge Jardim qualquer entendimento político de que vamos fazer isto ou planear isto, não. Você queria falar com o doutor Banda. Era mais perto do Jardim do que o Caonda. E estava-se ali a preparar o terreno para depois, com o apoio do doutor Banda, encontrar-me com o Caonda, e ele criar essa ideia de que também era no outro lado alguém, não é tudo frelim. Também no outro lado é isto que o Jorge Jardim queria. No outro lado há alguém, e é por isso que alguns dos moçambicanos preparados nas universidades, que saíram das universidades comunistas, e logo o Jardim apanhou-os e deu-lhes bons empregos, altos. Jardim afastava-se de Marcelo Caetano. Máximo Dias aproximava-se. E era autorizado a formar uma associação cívica, o GUMO. Marcelo Caetano tinha-me dito que não podia formar um partido político. A ideia da formação do partido político, porque ele dizia que não poderia negociar com a Fralim, porque eram guerrilheiros, eram indivíduos que não assumiam os seus compromissos, como aconteceu na Argélia, entre De Gaulle e os luta de libertação da Argélia, que assinaram acordos de avião e que não foram honrados depois da independência. Então eu disse, deixe-me formar um partido político que eu depois entendo-me com a Fralim, na minha ilusão que era possível entender. Não terá sido a estas ideias de Máximo Dias que Joana Semião aderiu quando aderiu ao GUMO, o Grupo Unido de Moçambique. De que viria a ser vice-presidente, já depois de ter dado uma conferência de imprensa em Portugal, em que afirmou a sua confiança em Marcelo Caetano. Quando foi anunciada a nomeação ou a designação do professor Marcelo Caetano, e eu estava em Perigo, analisei as declarações feitas pela sua excelência, o programa de ação política, pareceu-me que uma porta estava aberta para que realmente aqueles que querem lutar efetivamente pela maioria dos povos que se dizem a representar, era possível. Apresentando-se como uma mulher macua de Nampula, professora de francês no ensino secundário, que defender a luta armada integrada no Coremo, Joana Semião diz ter reformulado as suas ideias. Interpretando as intenções de Marcelo Caetano e concluindo que as superpotências pretendiam o controle do território mais do que a evolução dos moçambicanos, Joana Semião lança uma ideia. Constituição de uma frente interna formada por elementos lúcidos, calmos e frio das comunidades étnicas presentes em Moçambique. A negra, a mestiça, a branca e asiática e nesta os chineses e os indianos. Joana Semião considera que esta frente, dinamizada pelo governo, seria a voz autêntica do interior, contra as imposições do exterior, uma referência a Frelimo, e designa este processo de moçambicanização. Não quero, todavia, que essa moçambicanização se processe de uma maneira catastrófica. Quero que a reestruturação político-administrativa, dirigida pelo professor Marcelo Caetano e dinamizado pelo doutor Rebelo de Sousa, se processe de uma maneira contínua, permanente, mas sem pânicos nem traumatismo. Ao progresso económico e social, entendemos que deverá corresponder uma mais ampla e efetiva participação das populações na gestão dos seus próprios interesses, dentro de um esquema político-administrativo suficientemente maleável para compatibilizar a crescente autonomia imposta pela especificidade de milhantes problemas a enfrentar localmente, com a solidariedade política e económica do conjunto das parcelas do todo português. A dificuldade era encontrar a fórmula. E então a fórmula seriam essas terceiras vias. E é por esse caminho que vamos procurar avançar. Mas era um processo mais lento. E então entram pessoas como, meu Deus, membros dos conselhos legislativos, como em Moçambique o Felizberto Machatine ou o Mazula, que eram autoridades locais importantes e com quem se podia falar abertamente. Depois, o Máximo Dias, a Joana Simeão, a terceira via era ativarmos de uma forma crescente e cada vez maior o número de pessoas preparadas que pudessem vir assumir, pouco a pouco, de uma forma crescente, a tal autonomia progressiva e participada, que concluiria, obviamente, pela independência. A ideia de Marcelo Caetano, autonomia progressiva e participada, era invocada por Joana Simeão e também por Jorge Jardim, em projetos que, no entanto, não confluíram. Mas Jardim estava atento, aqui pela presença de João Maria Tudela, seu colaborador. E não descurava nenhum terreno, por mais dispar. Tanto patrocinava os grupos especiais de paraquedistas, como a eleição de Miss Moçambique, cuja beleza impunha a metrópole. Eu penso que sim, que faziam parte desse projeto do Moçambique Novo. Eu penso que sim. E que, portanto, quer numa fase em que as Missas vinham representar Moçambique, quer noutras atividades, que se falasse em Moçambique como moçambicanas. Em 1971 foi eleita Ana Paula de Almeida, que por desistência da vencedora seria depois Miss Portugal. À revista Tempo, Jorge Jardim, cujo jornal Notícias da Beira organizava o concurso, deixaria este comentário. Os metropolitanos têm ideias menos corretas acerca do ultramar. Alcançámos, na verdade, uma fase de nova evolução, de cuja importância a metrópole não se apercebeu ainda. Falando de Missas, Jorge Jardim estava a falar de Moçambique. Bem-vindo. Bem-vindo. Bem-vindo a Portugal, Moçambique. Falávamos em Moçambique como fosse um país já muito próximo da independência. Porque nós todos, eu refiro-me, por exemplo, à minha família e refiro-me a estas missas com quem até também lidei, que falávamos de Moçambique como moçambicanas, independentemente de já estar em curso ou não um programa como o de Lusaca. A representante moçambicana obtém um terceiro lugar em Londres, no concurso de Miss Universo, em 1971. E no ano seguinte, a nova Miss Moçambique volta a garantir o primeiro lugar em Portugal. Moçambique, que palavra tão bonita, fique lá onde ela fique, diga lá quem a disser. Moçambique, é alegre como a chita, tem a graça e tem o tique de um sorriso de mulher. Pois Moçambique esta noite teve a graça de um sorriso de mulheres. Se em 1973 Moçambique não brilhou tanto na espacerela, marcou a chegada de Jorge Jardim a palcos então vedados a Portugal. Na Zâmbia, selaram uma esperança sua para o futuro de Moçambique. Mas só apresentará o plano a Marcelo Gaetano ao visitá-lo em Lisboa no dia 17 de Abril de 1974. Entretanto, ouvira outras opiniões. Mostrou ao governador, obviamente, ele não concordou. Mostrou ao Rebelo Sousa, de quem era muito amigo, o Rebelo Sousa não concordou com o programa do SAC. Mostrou ao general Caúsa, o general Caúsa não concordou com o programa do SAC. E só mostrou ao Marcelo Gaetano oito dias antes do 25 de Abril. E o Marcelo, parece que o leu em dia ou não, e que lhe disse, olha, arrecado lá, isto já vem muito tarde, já não interessa. O professor Marcelo Gaetano terminou dizendo ao meu pai que tinha ido longe demais, depressa demais. E, portanto, que não estava nada de acordo com aquelas condições que se apresentavam no programa do SAC. O que, enfim, para o meu pai foi um pouco triste pela reação do Marcelo, mas depois percebeu que realmente havia um núcleo junto do professor Marcelo Caetano que não estava de todo de acordo sequer com a autodeterminação e com a participada. Caetano, por seu lado, terá percebido melhor o próprio Jardim e o seu interesse no reconhecimento de Viriamo, visto estar a negociar com o inimigo, enquanto o Jardim percebia melhor o isolamento de Marcelo. A relação de forças vinha se alterando desde meados de 1973 e, enquanto a situação militar se agrava, sobretudo na Guinéia e em Moçambique, as forças armadas mostram instabilidade. Apoiado pelo setor integracionista do regime, o primeiro congresso dos combatentes do ultramar realizado no Porto pretenderá consagrar o princípio já contestado de que a solução para a guerra era militar. Estamos atentos às manobras dos inimigos da pátria para impedir que a sua ação deletéria atrai-se só pelas costas os que tão galhardamente se batem. Perante a posição de um grupo de oficiais afetos a espínola, defensores de uma solução política para o ultramar, o governo proíbe a participação de militares no ativo. Cerca de 400 oficiais do quadro permanente assinam então um texto em que se te marcam do Congresso. Regisámos um telegrama em casa do Carlos Fabião e quem assinou o telegrama foi Marcelino da Mata, que já tinha a torre espada, foi o Bordão de Brito, que já tinha a torre espada, e foi mais alguém, foram três. E nós opusemos-nos frontalmente ao Congresso dos Combatentes, que, no nosso ponto de vista, era uma clara manobra do governo de Lisboa, no fundo contra, em certa medida, as nossas ideias de estabelecer a política como continuação da guerra. Foi assim que nós interpretávamos e eu opus-me. Assinei, de facto, a baixa assinada que fizemos quanto ao Congresso dos Combatentes. O regime estava confrontado pela primeira vez com uma desobediência coletiva, assumida por oficiais das Forças Armadas. E a situação iria agravar-se no mês seguinte. Perante a falta de capitães mobilizáveis para a guerra, o governo, através do ministro Sávian Arrebelo, decidiu estimular a incorporação de milicianos no quadro permanente, reduzindo a duração do curso da Academia Militar. Consignada no Decreto-Lei 353-73, de julho, a medida foi contestada pelos oficiais formados na Academia, que se sentiram prejudicados na carreira. Em agosto, o Decreto-409-73 alterou a decisão, mas apenas em relação aos oficiais superiores, pelo que os capitães continuaram insatisfeitos. De Sávian Arrebelo, o problema transitou para o novo ministro do Exército. Estão já determinados os estudos referentes a alguns diplomas relacionados com o quadro permanente e com o quadro especial de oficiais, a que se liga à maior importância e cuja publicação se prevê para muito breve. Dentro dos condicionamentos existentes, a linha de ação seguida julga-se ter sido a mais favorável aos interesses do Exército no seu conjunto. O governo suspende a legislação, melhora até os vencimentos, mas isso não para os protestos assinados por militares em serviço nas colónias e na metrópole. E no dia 9 de setembro é aprovado um novo documento numa reunião realizada perto de Évora, que marca a fundação do movimento dos capitães. Grande parte, estou convencido eu, dos militares, que começaram a fazer os abaixo-assinados e os protestos contra a situação dos escúrios, aquela conversa toda. Mesmo que não confessassem, não ousassem confessar a si próprios, eles já estavam a pensar, sem estar, sem ter consciência disso, em algo mais do que dizer pá, não queres chegar a ficar na minha fila para não me darem cabo da carreira, não é? Eu apostava. Eu estava, o que eu gostava. A situação é como que acendeu-se uma estrela no céu, olha que presente tão bom, não é? Isto possivelmente não foi explicitado, mas foi a sensação que se teve. Óbidos, no dia 1 de dezembro, foi uma etapa essencial no caminho dos capitães. Elegem então uma comissão coordenadora alargada. Admitem o recurso à força para a conquista do poder e tomam como aliados os nomes de dois generais, Costa Gomes e Spínola. Já havia gente que se batia pelo Spínola, já o Spínola estava também a atuar junto, ou militar junto do Spínola, o Spínola junto do militar. Silvino Silvério Marques era um nome próximo de Caúlza, general que tenta aproximar-se do movimento dos capitães, mas que, entretanto, promoveram o almoço para analisar a situação, com os generais Pinto Rezende, Venâncio dos Landes e Spirla. A primeira conclusão foi esta, é que o governo Marcelo Caetano já não estava em condições de resolver o problema do ultramar no bom sentido. O bom sentido é aquilo que disse, quer dizer, manter o ultramar até que, daí a 20 anos, estivessem capazes de se autoterminar. A política ultramarina do professor Marcelo Caetano não era correta, do meu ponto de vista. Ele tinha trazido a dúvida. Ele era homem cheio de dúvidas, estava cheio de dúvidas. Estava doendo também. Estava cheio de dúvidas. E tinha inoculado as dúvidas até na tropa. E estava, portanto, a coisa estava a complicar-se relativamente à preservação do ultramar. Sentia isso. E, portanto, achava que o professor Marcelo, como primeiro-ministro, não era a pessoa indicada para levar isto a bom termo, enfim, no... o que eu pensava ser o bom termo. Uma solução é irmos nós, alguns de nós, generais, em nome do país que está em guerra e que está em perigo, em perigo porque o governo não é capaz de coisa, dizer ao professor Marcelo Caetano, senhor professor, já fez o possível pelo país, muito bem, agora chegou a vez de outro e tem paciência para pensar a sua missão. O que o senhor chamou-me e disse-me, estou a pensar, fazermos uma diligência junto do Almirante Américo Tomás no sentido, realmente, de substituir o professor Marcelo Caetano. E perguntou-me se eu o acompanhava. E que já tinha a companhia. Havia dois oficiais generais que o acompanhavam nisto, que seria o Trónico e que seria o Cunha, o Lous Cunha. O general de Sevino esteve, estava metido nisto, mas o general de Sevino tinha uma condição. É preciso que o general de Sevino e os general de Alcavada de Águas se entendam nisto, porque eles têm o controle das tropas, eu da aviação, os paracadistas, os comandos e tal, os carros de combate e tal. Portanto, se eles não estão encontrados, acabam numa guerra civil, de maneira que eles têm estado a gosto. Quer dizer, se o Espínola não alinha numa coisa destas, não concorda com uma ação destas, a tropa divide-se, os militares dividem-se, a tropa divide-se e o ultramar perde-se. Portanto, eu só lá vou, sim senhor, mas não, mas incluo o general de Espínola. E o Caúza disse, é curioso, porque o Luís Cunha disse-me a mesma coisa. Ela falou assim, é uma champeada, porque é curioso. O Luís Cunha disse-me a mesma coisa. Passam-se uns dias e isto foi a única reunião que eu tive sobre este assunto, foi esta. Continuamos a ver como é que havíamos dito, quem é que vai falar com o Presidente, quem é que fala com as tropas, para ter sossegado, quem é que vai falar com o Presidente do Conselho, quem é que tem que ir falar também com o Presidente da República, evidentemente. Então, como é que... Bom, e então, houve o Jandar no dia 4 de dezembro, começou em outubro isto, no dia 4 de dezembro, em casa de Lomerales, para-se assentar definitivamente. Então, tu e tu vais falar com o Presidente do Conselho, enfim, a ação, a ação. E primeiro começou-se por fazer uma análise da situação. Uma nova análise da situação. Passam-se uns dias e o Causa procura-me e diz-me já tive a reunião com o Espínola, em casa de Lomerales. Foi exposta ali a situação que se vivia, o Espínola concordou com ela, deixou que disse o senhor, que era isto, e depois eu propus isto. E o Espínola disse-me, não, não, eu não alinho. O Espínola levanta-se e diz assim, meus senhores, eu não trabalho mais com os senhores. Eu faço o meu 28 de maio, sublinho 28 de maio, comigo e com a minha gente, e quando o entender, muito boa noite. E depois de mara. Criou uma situação terrífica. Levou logo o general-se da vida a sair. Eu disse-lhe, Causa, sendo assim, não conto comigo. E acabou. E nunca mais tive nada. Nunca mais tive nada nem com ele, nem com mais ninguém. O que o Espínola apenas insinuara é dias depois afirmado publicamente. Causa estava a preparar um golpe militar. Hipótese que ele diz ter sido excluída logo na sua primeira reunião com os generais. Um golpe de Estado, pensamos nós, um golpe de Estado é péssimo. Porque um golpe de Estado aqui, põe portugueses contra portugueses aqui, o que é que vai ser lá? Também há portugueses contra portugueses lá. Pode ser um desastre, pode ser o fim. Quer dizer, um golpe de Estado aqui pode ser o fim. Portanto, não pode ser através de golpe de Estado que se resolve esse problema. Quer dizer, exatamente o contrato que o nosso querido Fabião foi dizendo. Carlos Fabião, então major, foi quem no dia 17 de dezembro, no Instituto de Altos Estudos Militares, apontou Causa da Riaga como estando à frente de uma conspiração para afastar Marcelo Caetano e neutralizar Costa Gomes, chefe do Estado-Maior, e Spínola, que tomará posse como vice-chefe em janeiro de 1974. Exatamente no dia em que, na zona de Manica, em Moçambique, ocorre um facto que irá influenciar o avanço do movimento dos capitães. Esta era a casa onde eu habitava, nas Águas Frescas, lá na Quinta, que eram alguns dos meus amigos. Está lá também um irmão meu. Este é um miúdo que é filho do meu compadre, Silvino Simões. Agora sou eu ali a ser as escadas. Esta é a minha mulher, está ali a pôr qualquer coisa na mesa. Esteve a assar o churrasco, agora estão a almoçar lá à sombra das árvores. Depois, a malta com os copos já dançavam, na paródia. O homem é puro adubo. Semeava 200 toneladas de batata, de semente. Batata era para a beira, e de Lourenço Marques, para a Climane, não pula. Aqui é de bolhar e feijão manteiga. As galinhas, os bois que tinha lá eram 600 e 75 cabeças de gado, que é a passagem de nível de manica. Essa linha férrea foi sabotada várias vezes? Sim, várias vezes, então para cá, de 14 de janeiro até o 25 de abril. 14 de janeiro de 1974. O que aconteceu nesse dia na fazenda Águas Frescas foi para muitos portugueses, de certa forma, o início da guerra, quando, afinal, ela se aproximava do fim. Tínhamos de acabar de carregar o caminhão de hortaliça, para ir para a beira. Estava à mesa para jantar, com os meus dois filhos. A minha mulher estava na cozinha, vinha com o comer, e calha olhar para a porta e vi lá já um turma, um colho da Frelim, com a metralhadora apontada para mim. A minha mulher, percebeu-se, vinha toda atrapalhada, e ainda pôs a terreno em cima da mesa. O quarto, o meu quarto, de dormir, estava atrás das minhas costas, a porta. Lembrou-me de uma arma que eu tinha lá à cabeceira, mas depois lembrou-me que estava descarregada. Havia uma janela, também de frente, e a salto pela janela, descalço, e meti-me no meio de um milharal. Vim então até Manica, onde são 17, 18 quilómetros. Nós, era hábito, à noite, depois de um dia de trabalho, juntávamos-nos no café. Estávamos no café quando chegou o Joaquim de Matos Dias. Vinha com as roupas rasgadas, vinha descalço, com os cabelos em desalinho e a chorar, a implorar protecção. A pedirem protecção para a sua família, que tinham sido atacados por um bando de terroristas, e que ele conseguiu fugir atingindo a vila, mas que não sabia o que era feito da família. Nós tentamos telefonar, mas as linhas estavam cortadas. O capitão resolveu sair com uns quantos militares, juntamente com a DGS. Claro que nós ficamos ali toda a noite. Espera do que aconteceu. Até que, lá no alto da serra, começamos a verificar que se aproximavam luzes de viaturas. Então foram-me a dizer que a minha mulher é que estava a coisa, e os meus filhos que estavam bem, que estavam um e um tal, que estavam livres de perigo. E o mais velho que não tinha apanhado nada, que se tinha escondido lá debaixo do trator. Quando chegamos ao hospital, deparamos com a senhora morta em cima de uma viatura militar. Tinha lá um jipe, deitaram-lhe também o fogo, que sem nada eles levaram. O dinheiro era pouco, mas que lá havia, também levaram tudo, as roupas, levaram tudo. Eu nunca mais lá fui. Esse caso, se aconteceu isso, infelizmente, porque realmente a orientação que tínhamos era não estar cá. Eu não vou atacar nenhuma população. Uma pessoa não armada, não. Se aconteceu, não sei em que circunstância, não sei. Talvez quem puder esse ponto de vista seria o Camar da Cara Alegre. Essa situação de morrer de farmeiras não foi na minha faixa de responsabilidade. Foi no meu território. Foi em Manica. Mas isso nem pensar, nem tão pouco pode-se pensar, atribuir essa resposta aos guerreiros da Frélimo que foram atacar as famílias. Não é verdade isso. Afirmo multicategoricamente que é pura mentira. Nós acompanhamos. Apesar de não estar lá, eu fazia parte também do comando provincial. Foi a Frélimo porque depois, mais tarde, aqueles que foram lá foram para o comandante lá do quartel, que era o chefe Manuel e não sei o quê, que é que tinham ali as águas frescas, mas não é que lá foram. Era o que foi da Frélimo. A nossa ação criou contradições entre estruturas civis e militares. Isso é do inimigo. Digo inimigo, na altura, era inimigo mesmo, não é? Criou uma certa contradição. Então, usando-se aquele grupo de flechas, o inimigo organizou um grupo de flechas mal vestido. E, com armas, na guerra sempre tudo é possível. O inimigo também, às vezes, capturava nossas armas, não é? Levou essas armas, arrumou esse grupo e foi fazer aquele assassinato aos farmeiros, atribuindo a culpa a Frélimo. Para criar uma inimizade no Frélimo, mas olha, camaleão é camaleão. Quando a DGS, então, abateu esse guerrilheiro, o tal que estava de sentinela à base, tinha a farda da Frélimo. Tinha a farda da Frélimo e a arma que ele tinha era a calache. Eles usavam dois tipos de arma. Era a calástica no corpo, que era a arma típica dos elementos da Frélimo. Portanto, não havia a ninguém a isso. Eram com certeza. Não foi difícil a população distinguir que não. Isso não é folha de mangueira, isso é um camaleão. Porque o camaleão é caminhão. O inimigo é inimigo. Ele quis dizer que não foi ele, mas a população distinguir. Logo descobriu que, afinal, era a tropa que fez aquilo. A PIDE e a tropa andavam sempre às turras. Sempre às turras. E há quem diga que a PIDE é que queria comandar a guerra, deixando para trás a tropa. Há quem diga que foi mesmo a PIDE que organizou esse atentado para começar a desacreditar a tropa. Há que parece que era a Frélimo, mas o que havia de ser. Porque eles, quando mataram a Dona Maria José, segundo o testemunho dos filhos e de um pertinho pequenino que eles tinham lá em casa, eles atravessaram a Machamba, por entre o milho fora, a cantar Cânticos Guerreiros, em direção à tal vase que diziam que havia nas proximidades de Manica. Talvez, não sei a distância, talvez 10, talvez 15, talvez 20 quilómetros. Eu era comandante ao nível provincial também. Essa coisa de série é grongosa. O outro, estar cá em Manica, foi a nossa estratégia, mas sempre nos reuníamos. Reunimos, porque quando ouvimos, eles perguntaram o que foi. Nós não. O comandante que estava lá, estava lá o comissário, porque era a terceira pessoa ao nível do comando provincial, que era Eduardo de Sivaniria. É criada uma escolta. Escolta que sai do esmoio para Manica. Escolta do exército português. Então, aqueles senhores entram na escolta. Bem, o exército entra na emboscada. E há confrontações de combate. É quando a senhora é atingida mortalmente durante aquele combate. Isso é que foi. Completamente diferentes, as versões dos comandantes da Frélimo não permitem uma explicação credível para as circunstâncias da morte de Maria José Dias. A nossa força realmente esteve na zona. E informação que eu tive. Já era essa de que atacaram uma força da escolta que estava essa família. Então, é nessa força que a senhora morre. Essa é a informação que eu tive. O comandante do secretário de Direito lá era Johnny de Rova. Não era possível que um comissário político organizasse que iria para matar a população. Se aquilo não era a população civil. Nós nunca podíamos fazer isso. Segundo um alfiado que nós tivemos numa das cantinas, o Luís Sarabião, disse-me que era um tal Daniel, um rapaz com 18, 19, 20 anos, que era o comandante dessa base. A polícia judiciária, na altura chamava-se da PIDE, não é? Prenderam lá uns e eu, disseram lá os que eles prenderam, que me viram saltar pela janela, disseram para a polícia. Me viram saltar para a janela e que não apanharam o futebol que não quiseram. Testemunhos da repressão sofrida por muitos presos moçambicanos ao longo dos anos foram recolhidos depois do 25 de Abril por juristas do Grupo Democradas de Moçambique. A recolha foi posteriormente editada em livro e entre os relatos publicados encontram-se referências a este caso. Três depoentes contam que as perseguições da PIDE se agravaram na zona de Manica depois do ataque à fazenda de Águas Frescas, no regulado de Shazuka, tendo sido morto um tratorista do Sr. Dias. E todos os trabalhadores com contrato, vindos de outras regiões do Mozambique, parrapatos, da fazenda de Águas Frescas, foram assassinados. Mais trabalhadores do fazendeiro Dias foram transferidos para a PIDE de Vila Peri e aí os mataram à faca, quando estavam amarrados e suspensos de correntes, segundo o testemunho de Mamuca, um aldeão de Shazuka, que estava também preso em Vila Peri. A vida de africanos e europeus tinha mudado e muito para lá de Manica e de Vila Peri e da Beira. A cidade para onde será encaminhado o protesto de uma população branca que, perante os acontecimentos, se descobre mais vulnerável à proximidade da guerra. Em sobressalto, vai dirigir a sua revolta contra os militares, que, por sua vez, se viram contra o governo. Já em marcha, o movimento dos capitães recebe um impulso decisivo. A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.